Estamos ao vivo, chegando com o nosso Link Podcast, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já aproveita para se inscrever aqui no canal, dá seu like aqui também para a gente saber que você está gostando, acompanhando o nosso conteúdo, porque hoje estou recebendo ela, podia dizer várias coisas, que ela é um furacão, todo mundo sabe, que ela é espontânea, todo mundo sabe, que ela é polêmica, todo mundo sabe, mas ela tem uma coisa que chama muita atenção entre as pessoas, todo mundo, que eu sei que fala dela num lugar, em outro, é o quanto ela tem uma energia que conquista quem está perto, todo mundo fala disso, então eu estou sentindo de pertinho, queria muito conhecê-la pessoalmente, Gisele, eu vou te falar um negócio, você é demais, eu te adoro. Gente, eu estou passada. Foi o maior elogio que eu já recebi na minha vida, esse negócio de energia é muito importante. E você tem isso, e as pessoas, eu já conversei com algumas pessoas, eu falei, cara, todo mundo que está perto dela gosta, ela cativa, ela conquista, e eu vejo pelos stories, eu acompanho a sua vida. Então, estou muito feliz, obrigado por aceitar nosso convite estar aqui com a gente, viu? Obrigada pelo convite, desde a primeira vez que eu vi o seu, pode falar? Pode. Tiktok, eu falei, gente, eu amei esse fofoqueiro, e ele ainda não vai receber processo, porque ele não fala o nome de ninguém. Genial! É, o advogado sabe bem disso. É claro que de vez em quando vem umas ameacinhas, assim, fala com a gente, assim, nunca chegou o processo. Tem gente que fala, não, deixa que eu vou mandar um processo. Não é melhor você tirar esse vídeo? Tem gente que ameaça, você sabe como é que é, né? Você fala que você conhece a Gisele, aí eu vou falar, eu sou advogada, brother, eu posso te defender. Ah, eu vou falar, ah, eu vou usar isso agora, eu vou, agora eu vou trocar, na hora que vem eu falo, tá bom, conversa com a mega, super advogada Gisele Bicalho, mas você é advogada criminalista, não é? Já tem muito tempo que você, até antes do BBB, você já atuava e tinha causas muito bem sucedidas, eu sei que você teve uma carreira muito legal antes, né? Eram muitas causas, só que não era bem sucedida financeiramente, eu tinha muitos clientes, mas assim... Pagava pouco. Pouquíssimo. Às vezes tinha gente que me pagava 100, 200 reais por mês, e esse final de semana eu tava lembrando das coisas que eu fazia pra tentar captar cliente, pra correr atrás, porque eu mostrava na internet uma vida que eu queria ter, entendeu? De uma advogada bem sucedida, com muitos clientes. Ali você já fazia seu marketing, então, antes. Eu não tenho um livro que eu li, que eu esqueci o nome, que era, é Finge a Vida que você quer ser. Então, eu já ia, comprava as roupas da promoção, me andava super bem vestida, ia nos outlets da vida, pá, 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 fotos, advogada criminalista no Instagram. Caramba. E tal, e aí eu criei um grupo, olha gente, olha isso, coisa da minha cabeça, viu? Criei, grupo VIP Gisele Bicalho, a Advocacia na Prática, porque a prática eu tinha muita, era assim, porque todo dia eu tava ralando, delegacia, presídio, fórum, audiência, e tudo, aprendi sozinha. E eu queria compartilhar essas informações, só que isso não dava dinheiro. Só que, eu já tinha alguns seguidores no Instagram, uns 20, eu entrei no BBB, eu tinha 20. 20 mil. Isso. É, muito, era muito. Aí eu fazia, depois de falar como eu consegui esses 20 mil, que eu nunca contei pra ninguém, lembrei isso no outro semana também. Tudo foca quente aqui. Tá. Legal, é uma dica até pra quem tem começando a carreira, isso é muito legal. Eu coloquei, grupo VIP Gisele Bicalho, falava no Instagram, você de todo o Brasil, se você quiser aprender a Advocacia Criminal na Prática, entra no meu grupo, porque lá eu vou dar as minhas dicas, e nós vamos compartilhar dicas. E aí, esse grupo tinha gente do Brasil inteiro. Eu não sei como ele foi crescendo, que tinha um número máximo de pessoas, e lá eu trocava dicas, as pessoas me procuravam, e assim, eu era considerada naquele, no mundo da... O WhatsApp e Telegram? WhatsApp. Telegram tem até hoje. As pessoas iam falar, doutora, tô com casa aqui, não sei o que, como é que eu faço? E como eu já tinha alguns anos de experiência, e atuava muito mesmo, assim, tinha muitos clientes, mas ganhava mal. Às vezes eu advogava de pró-abono, eu compartilhava as dicas, e quando eu não sabia, eu procurava um advogado mais antigo e falava, o que você faria se acontecesse isso e isso? E trocava pra essas pessoas. Então eu dava, 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 dava informação, conhecimento, pra uma hora. Olha só, isso há quatro, cinco anos atrás. Fazer o quê? Um curso. Vender online. E eu nem imaginava que a minha vida ia dar esse giro. Na verdade, eu já imaginava, porque eu sempre falava que eu ia entrar no BBB e na televisão, e ia ser famosa, mas eu não sabia como. Por isso que começou esse negócio de BBB. Tanto que a secretária do fórum onde eu trabalhei me mandou uma mensagem há duas semanas falando assim, Gisele, você lembra do dia que o juiz estava, eu era estagiária, digitando aqui pro juiz, ele falava, eu tic, tic, tic. Aí eu falei assim, vou entrar no BBB. Ele falou assim, ah, menina, vai estudar. Falei assim, o senhor vai ver. No dia que eu entrei, ele mandou, deixa eu ficar arrepiado, mandou uma mensagem pra a secretária e falou, meu Deus, a Gisele tá no BBB. Doutor Marcos, tô ganhando hoje mais aqui, lá de casa, no BBB do que na advocacia. Você não tem mais contato, tanto contato com ele assim, né? Porque depois eu me formei, ele era meu chefe imediato, eu me formei e fui pra Vitória. Você tem quantos anos aí nessa época que você falou que ia entrar no BBB? Desde a primeira vez, foi desde o dum, pessoas ao longo da minha vida falam, você sempre falou que ia entrar e você entrou. E eu entrei no melhor da história. O melhor, o melhor. E assim... O melhor, o melhor. Por mais que a galera depois ganhou mais dinheiro, mas com a história, a narração mais instigante, com maior audiência, muito legal, foi o melhor. Histórico, o melhor. E eu sempre joguei isso no universo, então cuidado com o que você fala, porque a palavra tem poder. E eu sempre falei, eu vou entrar lá, eu vou ficar famosa, vou ser capaz de reivindicar. E qual é a próxima palavra que você lançou sobre a sua vida? Seu próximo grande sonho. O que você tá profetizando sobre a sua vida agora? É, você é apresentadora. Ah! Não sei de quê. É, acho que ia perguntar. É, ainda... Porque às vezes a gente joga um sonho, só que, né, Deus, o universo, ele escolhe qual é o melhor momento pra nós. Eu não sei se vai ser... Eu já tô produzindo coisas no meu Instagram, então sou apresentadora do meu canal. Você também trabalhou lá na filiada da TV Globo. Eu já trabalhei como repórter lá. E o meu diretor fez um elogio pra mim, na hora que eu fui ver, ele tinha feito assessoria, falando que a Gisele nasceu pra isso, pra comunicação, ela tem muito potencial. E eu tô cada vez mais estudando, pra uma hora vai ser a hora certa. Você tá estudando? Vai ter no meu YouTube, sim. Só que eram cinco horas a oratória. Ele colocou em duas, falou que a advocacia, né, tem um dom, tem coisa que a gente nasce, a advocacia aperfeiçoou isso durante as audiências. Ao advogado, assim, a gente não tem... As pessoas não prestam muita atenção na gente, as outras partes que estão ali do processo não prestam muita atenção na gente, então a gente tem que ser muito rápido, conciso, inteligente e ter uma boa oratória, uma boa dicção, a voz também tem que ser boa, isso tudo conta. Então eu fiz duas aulas de oratória e eu fui dispensada. Ele falou, Gisele, agora é só trabalhar esses pontos que você já tá bem. Quero fazer aula de teatro, sabe, me aprimorar cada vez mais. Mas o meu próximo sonho que eu lancei no universo é ser apresentadora de alguma coisa. Mas você vê hoje o que tem na televisão aí que tá rolando que você faria? Eu não sei se é televisão, de alguma coisa, ou YouTube, ou... Mas tem algum formato que você vê assim, você fala, hum, isso aqui é legal. Eu gosto de coisa ao vivo. Ao vivo? Ao vivo sou eu mesma, as pessoas conseguem sentir minha energia, conseguem... Eu sou uma espontânea e o meu humor, que a Manu me chamava de humor inglês, é um humor que não é pensado, ele é ao vivo. Só falei e foi. É melhor, o ao vivo mesmo, pra você que é espontânea é melhor. Inclusive, se é aqui na TV, na televisora... Já fica aí a dica pros diretores. Inclusive, aproveitando sobre oportunidades, se o cara ele te chamasse pra fazer a Fazenda, você toparia? Uai, manda o Pix. Os fracões agora, pelo amor de Deus, Gisele! Porque os fracões votaram... Eles estão intensos nas redes. No Twitter, então, eles são... Inclusive, gente, sobe o tag aqui, Gisele com o Matheus, né? Vamos valorizar o programa, meus amores. Mas, agora que eu falei, eles falam reality show, você vai acabar com a nossa insanidade mental. Mas, gente, Pix é Pix. Pode falar essa palavra aqui? Pode. Mas, assim, me conta o negócio. Se a proposta fosse boa, então? A proposta tem que ser boa pra você tomar... Já recebeu a proposta pra ele? Meu amor, a Google me pagou mil reais por mês. Então, qualquer valor acima disso é um valor bom. É, na época... Então, mas aí você se inscreveu. Vamos falar lá. Você se inscreveu várias vezes, por vários anos. Não? No primeiro ano que você se inscreveu, você foi chamado? Nós estamos na 22ª edição, o programa tem 21 anos. Há 21 anos... Eu tenho 20... 30. Há 21 anos atrás, eu tinha quantos anos? Nove? É. Nossa. É o que nós estamos falando hoje em matemática. É, foi 10 porque... É... Eu falei. É que eu ia, porque eu morava numa cidadezinha que tinha 3 mil habitantes, eu queria ser atriz. E como é que eu ia trabalhar na televisão? Era quase impossível, mas eu tinha certeza que eu ia. Então, quando lançou esse programa, eu falei, eu vou entrar nele. Eu fiz 18 anos, eu tenho vários... Eu vou achar essa câmera digital. Eu ficava bêbada, ou camerazinha digital prata, sabe? Daquela. Fazia vídeos pra mandar, e nunca mandava, até que um dia... Como é que é isso? De 17 pros 18... O que rolou ali? De 17 pros 18, eu peguei, abri o computador e fiz a inscrição. Fui na primeira fase. Não passei pra segunda. Um mês depois, eu descobri depressão. Era o BBB 18. É, pra entrar no BBB 18. Eu descobri depressão, fiquei muito, muito... Fiquei de cama, não escolhava o dente, não tomava banho. Minha mãe que eu contratou uma cuidadora, porque eu morava em Vitória, ela não criou. Foi assim, o fundo do poço. Que assim, eu tive vontade de não querer mais estar nesse plano, viver. Porque doía muito. Eu queria sempre estar dormindo e não acordar. Por isso que uma pessoa que comete, às vezes, uma coisa contra a própria vida, eu já senti um pouco da dor dela. Porque eu não queria estar acordada pra sentir aquelas coisas. Que eu só chorava, eu não queria ver nada. Só desenho animado. Que é uma coisa leve, que não me remetia a nada. E... Mas teve alguma coisa que aconteceu na sua vida naquele período? Então. Quando eu fui fazer a seletiva, eu contei essa parte da minha vida. E o Big Boss lá da outra emissora falou. Como uma mulher tão forte como você ficou desse jeito? Como uma mulher tão forte como você ficou... Eu vivi um relacionamento tóxico. Era um relacionamento que tinha gerado... Eu... O meu pai batia na minha mãe desde quando eles se casaram. A lua de mel dele começou a bater nela. Ele bateu nela na gravidez, no meio da gravidez. Ela fugiu de casa, voltou pra casa dos meus avós. Ele foi lá, pediu perdão, aquela coisa toda. O período de lua de mel. Ela voltou pra ele, eu nasci. Com 15 dias de cesariana, ele já começou a bater nela de novo. Na minha frente, sempre. Os espancamentos, era espancamento. Eram na minha frente. E ela tirava fotos pra um dia mostrar. Um dia procurar as autoridades. Minha mãe não tem parte de... No cabelo aqui, tem uma falha de coronhava, de revólver. Eu lembro... Ele tinha 6 anos quando eu morri, mas eu lembro de memórias de 3, 4 anos. Ele pegar a velha e quebrar na cabeça dela. Esse é o amor que eu via, sabe? Então, pra mim, homem e mulher, num relacionamento hétero, né? Era o que eu via, era daquela forma. Então, meu pai morre aos 6 anos. Eu lembro exatamente o dia que meu pai morreu. Minha mãe, Matheus, arrumava a mala do meu pai pra ele sair no final de semana com as amantes. No velório do meu pai, tinham 5 amantes fixas. E a minha mãe e eu, e toda a família. No dia que ele morreu... E quando ele voltava, chegava em casa, e ela falava... Onde você tava, Osmi? Aí ele batia nela. Se ela não perguntasse, ele batia. Tudo ele batia, sabe? Muito... E comigo, um grande pai. Eu era o amor da vida dele. Mas como você ama sua filha se você espanca a mãe dela na frente dela todos os dias? Com 4 anos, eu voei no meu pai quando ele foi bater na minha mãe. Ele me pegou e me jogou em cima do guarda-roupa, né? Imagina uma criança, você faz assim. Eu lembro que eu fui em cima do guarda-roupa. E aí, depois disso, meu avô morre. E minha avó, que faleceu agora que eu te falei, em janeiro, no começo do ano, em janeiro, ela começou a dormir com a gente. E eu dormi com ela. Ela falou assim, minha filha, vai lá, detecta o seu pai com a sua mãe. Porque você dorme com eles. Eu falei, vó, hoje é o único dia que o meu pai não tá brigando com a minha mãe. Eu vou ficar aqui com a senhora. Nesse dia tarde, meu pai foi assassinado com 17 tiros. E, assim, até hoje não tem inquérito policial concluído. Ninguém foi processado. As pessoas falaram por que matou e quem matou e quem mandou matar. Porque Iuna, essa cidade de onde eu sou, do interior do Espírito Santo, ela é uma cidade que, historicamente, ela tem... Tinha, né, essa cultura de matar a pistolagem, de mandar matar. Tinha essa cultura muito forte lá, enraizada. E uma semana antes, tinha morrido um amigo do meu pai. Nesse dia morreu meu pai. Depois disso, a gente mudou pra Piaçu, que é uma cidadezinha da família da minha mãe. E lá eu cresci até os meus 17 anos. Mas sempre com esse desejo de ser famosa, ser reconhecida, ser... Só que, quando eu vi que aquilo não ia acontecer, eu fui escolhendo um curso. É, isso que eu quis entender. Porque se você tiver vontade de ser famosa, você vai fazer direito. Porque foi uma hora que você quis firmar o pezinho e falar, tem que ter uma profissão. E aí eu fui e falei, cara, o que tem a ver comigo? Direito. E por conta... Você acha que tem a ver com o seu pai, a história do seu pai? Eu acho que talvez seja um trauma. Eu sou totalmente de humanas, não sei se você... Não sei fazer conta. Eu sou de humanas. Eu sou de comunicação, de falar. E isso é... Da Atena. Da Atena é daqui, né? Da Atena é da Band. Da Band. O programa... Os programas de todas... Isso foi muito tempo da Record. Da Record. Mas da época que eu era criança, eu era da Record. Sim. É, e hoje o Luiz Bat faz o Cidade Aléca, que ele fez... Esses... Esses grandes homicídios, eu ficava sem almoçar, sem tomar café da tarde, eu ficava hipnotizada. Caso Isabela, caso Suzane Van Ritoff. Igual o caso Suzane, quando passou o filme, eu já sabia tudo de cor assalteada, porque eu era criança, muito pequena, e eu assistia tudo. Aquilo me hipnotizava, sabe? Eu sempre tive uma ligação muito forte com o direito, mas o direito criminal. Então acho que isso foi um trauma do meu pai, assim, da morte dele, e isso me instigou muito. De alguma forma, você acha que faltou justiça no caso ali do seu pai? E aí as pessoas viram pra mim, quando eu falo, ah, eu sou advogada criminalista, aí falo, um advogado de bandido, eu quero ver se alguém da sua família for roubado. Eu falo, ah, meu pai foi assassinado e teve impunidade até hoje. Por quê? Que eu tenho essa vontade. Porque eu gosto de justiça. Justiça é diferente de vingança. Eu quero que a Constituição Federal, ela seja garantida e seja aplicada. E o advogado, ele faz isso. Ele aplica a Constituição, ele aplica as regras do direito penal, ele... Quem aplica é o juiz, né? Mas ele garante, ele tá ali como garantidor da Constituição. E... Você continua atuando? Então. Quando chega um caso... Não dá mais pra conciliar, igual hoje. Eu tô o dia inteiro gravando, fazendo isso, fazendo aquilo. Só que... A advocacia me motiva... Ela me dá... Eu tenho muito amor à advocacia, sabe? Eu sou completamente apaixonada. Só que depois que eu saí do BBB, dentro do BBB, eu encontrei a Marcela, que é uma mulher que luta pela saúde da mulher. E eu, pelo direito das mulheres. Olha que grande encontro dentro do reality. Que loucura isso, verdade. Vocês foram super parceiras dentro do jogo, né? E aqui fora também. A gente é... Até hoje, a gente viaja junto. Tudo tá na canela 1. Vocês fazem negócios juntos? Tipo assim, projetos? Ah, vamos montar. A gente tem um filho junto. Ah, qual? O Sentinelas. É um Instagram. É Sentinelas delas. Eu, a Marcela e a doutora Isabela Borges. Que a gente produz conteúdo para mulheres. Legal. Como identificar uma mulher que tá sendo... Porque a violência, ela não chega te dando um... O cara não chega te batendo na cara, te dando um tiro. Ele começa com violência psicológica. Em 85% dos casos. Violência moral, às vezes violência sexual. E as mulheres não identificam. E como sair disso? E o Sentinelas, lá tem conteúdo para você se informar. Porque falta informação, falta educação. Para todos nós. Eu acho que deveria existir uma matéria básica no ensino fundamental e médio chamado direito. Para a gente saber sobre direito penal, sobre direito constitucional, direito eleitoral, direitos básicos do ser humano. Que a gente... Nós somos tirados... Essas informações, na verdade, não são dadas para nós. Porque, infelizmente, nossos governantes não querem pessoas pensantes, né? Porque na hora de votar, pessoas que não pensam é muito mais importante para eles. Agora, me conta o seguinte, você pegou uma edição muito histórica de reality show, que foi o BBB20, em plena pandemia. Quando você entrou ali na casa, você tinha sonhos. Você realizou esses sonhos? Você conseguiu realizar muita coisa? Como foi a vida pós-reality para você? Então, nesse filme, a gente, assim, fala... Acho que foi na minha edição que começou isso. Quantos seguidores você acha que você vai ter? Aí eu falei, ah, uns 300 mil, 400 mil. Quando eu saí, eu tinha 3,3 milhões. Eu falei, eu quase caí dura para trás. Eu falei, meu Deus, em bolinha azul. Como assim? Em bolinha azul? Parece que tu assessoria. Eu tenho 3,3 milhões. Eu não imaginava que dava para converter em números, em valores. E a minha vida, eu ia conseguir uma independência financeira tão grande, em tão pouco tempo. E eu ia ser tão bem recebida pelo público e tão amada por um público tão intenso, que não me abandonou. Só que a Manu virou para mim e falou assim, essas pessoas que se apaixonam por a gente, são pessoas muito parecidas com a gente. E eu sou uma pessoa muito intensa. E quando eu sou amiga, eu sou amiga. E quando eu pego na mão, eu pego e não vou largar mais. Você pode errar, eu vou te apontar seu erro, mas eu vou continuar sendo seu amigo. E os fracões são isso. Eles são intensos como eu, se entregam como eu. Mas eu não imaginava o lado ruim que as pessoas não falam. Qual é? Os haters, as ameaças. Você nunca está bonita o suficiente. Você nunca está legal o suficiente. Você nunca está vestida o suficiente. Não para as pessoas que te admiram. Porque o fã, quando ele quer fazer uma crítica construtiva, ele sabe como falar e fala, por exemplo. Eles são muito críticos, os fracões. Olha, Gi, muito bom o conteúdo, mas acho que deveria ser um pouco mais claro essa edição, porque entrega mais para o Instagram, nananana. Um hater, por exemplo. Nossa, que bunda ridícula. Tira logo esse silicone, tá horrível. A minha bunda não é silicone. Eu vou fazer o quê? Aí, uma mensagem dessa, por mais que às vezes a gente fale, ah, eu tô bem, não vai me abalar. Só que você vai recebendo isso, isso te abala. Porque nós somos seres humanos. Aqui tem uma tela, aqui tem uma tela, mas aqui atrás tem um ser humano de carne e osso e que dói, machuca. E que quando você recebe pancada todo dia, uma hora você cansa. É o que eu tô falando do carnaval. Que eu quero um carnaval, assim, pé no chão, lá, praia, conexão com a natureza, pra eu me reconectar pra esse ano ser um ano, como diz Virgínia Fonseca, pra ser o meu ano, o nosso ano. É, você tá namorando, né, agora? Sim. Em quanto tempo? Eu ou nós? Ah, você. Eu ainda não recebi o pedido. Gente, será que se ligar pro meu telefone, o seu cara se aceita? Eu amo, não, eu tô... Ah, então, vamos lá. Tá beijando a boca, né, amores? É isso aí? Você gosta de beijar na boca? Ai, eu amo, eu já beijei tanta gente. É, eu também amo beijar na boca. Eu passei o rodo quando era solteira. Tanto que eu te falei que eu e o Thales, a gente beijou todo mundo já. Aí eu moro, eu falo assim, a gente beijou todo mundo, a gente se gosta, vamos namorar, vamos. E foi bem assim mesmo? Foi bem mesmo. Vocês já se acompanhavam, tipo, no enrolê? Porque como... Espírito Santo... Você já tinha beijado na boca antes? Você sabia que a química era boa, só tinha... Eu nem lembrava direito, porque a gente era muito novo. Tá, entendi. A gente, o Espírito Santo tem 3 milhões e nem sei se tem 3,5 ainda. Mas é muito pequeno, a nossa cidade era próxima, a gente sempre teve amigos em comum. Ele tinha uns 15, eu tinha uns 17. A gente tem um beijo ali, depois numa micareta, parece que ele beijou as minhas amigas tudo. E eu também, eu não lembro desse dia, dizer ele que beijou, porque... Sabe uma bobeirada de micareta? Aqui já teve... Já foi micareta? Já foi micareta? Já foi micareta, todo mundo beijou todo mundo. Então beijamos... Qual o máximo de bocas que você já beijou num dia? Ai... Mais de 10? O que acontece? Eu tinha um probleminha com álcool, sabe? Dava um apagãozinho. Então, o que eu lembro... Mais de 10, menos de 10? Uma 7, 8. Ah, moderado. Mas se o povo falar, ah, você beijou 20, eu acredito. Ah, você lembra? Ah, não, então tá bom. Pode ter sido mais. Porque eu achei moderado 7, 8. Mas eu tenho uma amiga, Thaís, da Dautos, que ela já beijou 48 num bar. É, a Thaís, eu acho que eu já beijei, sei lá, na minha conta, 16, pra meu recorde. Mas era um bar ou uma micareta? Micareta. A Thaís foi num bar. Bar assim. Num bar? É. 48? Então ela beijou todo mundo. Sim. Ela beijou o bar. Era porque era festa dos colares. Mas quem pegasse mais colar ia ganhar uma garrafa de vodka. Ah. Aí ela falou uma questão de honra. Ela pegou 78 colares. Aí ela fala, não beijei os 78 bocas. Beijei mais ou menos umas 40 e poucas. Mas era menor que a que o estúdio... Mas você já beijou da boca e doeu, assim? Teve uma... Essa vez, por exemplo, eu sentia dor. No final eu falei, não quero beijar mais, porque eu tô doendo a minha boca. Já beijei pessoas que não colocavam a língua. Aí eu beijei... Gente, que não coloca a língua? É. A Arsene, oh, meu... Aí eu falei assim, ah, ele deve estar muito doido, né? Mas não parecia. Eu já conhecia ele. A gente estudou junto numa mesma pré-vestibular. Ele sabe quem é. E aí eu falei... Tá. Talvez está muito bem. Não sei. Talvez. Não sei. Ele foi nos Estados Unidos. O povo beijou sem língua e fez intercâmbio. Ele, né? Sei lá, viajava. Aí você meteu o dedo aqui. Aí eu falei, vamos beijar de novo. Aí eu fui lá... E nada de língua. Eu falei, senhor... Será que tá na moda sem língua? Vamos de novo. E nada de língua. Eu falei, meu Deus. O que que tá acontecendo? Será que ele aprendeu a beijar, tadinho? Não sei. Mas ele terminou com a namorada de novo. Então talvez ele continue beijando sem língua. É. E você não pode nem ajudar agora que você agora tá me namorando. Já era? Perdeu a oportunidade de aprender a beijar. Que desespero. Deixa eu te perguntar. Durante o programa, eu tinha uma impressão que você, em algum momento, estava apaixonada pela Marcela. Eu acho que o Brasil teve essa sensação. E depois que ela também foi se apaixonando. Mas me pareceu que o seu amor veio primeiro. Hoje a gente vê vocês, óbvio, vocês são amigas, seguiram essa relação. Mas em algum momento ali dentro do BBB, da casa, da convivência, você criou alguma expectativa de uma mulher que se apaixona por uma outra mulher? Teve isso, teve uma paixão, teve algo, e não como amizade mesmo, mas o desejo como mulher mesmo, ou não? Matheus, quando eu saí, e a Fernanda que me entrevistou, e falaram, ah, o shipper de vocês, e a gente achava que era shipper de amizade. Na hora que ela falou, casal, o Brasil, Gisela, eu falei, ahn? Aí tinha... Zero? Assim, a edição faz o que ela quer, né? Tipo assim, a edição é uma hora, então a edição, se quiser, coloca ali, colocou ali. Sim. E quando eu saí, disse que até a Marina Rui Barbosa era a Gisela, entendeu? Que torci pelo casal. Eu sou uma pessoa muito leal às minhas amizades, e eu amo, amo, e eu tenho mais ciúme de amigos, tinha, né? Porque depois que eu li o shipper, eu tô mudada. É, do que de contatinho, namorado, sabe? Porque eu tenho irmãos, mas pós de pai, eu sempre fui muito solitária de não ter amigos, porque eu não tinha irmãos dentro de casa de pai e mãe. E eu sempre brinquei na rua com os amigos, e sempre fui muito fiel àqueles amigos, eu sempre tive amigos da vida inteira. Quando eu bati o olho na Marcela, eu falei, cara, é uma conexão de alma com essa menina, parece que eu conheço ela de antes, deixa eu ficar arrepiada. E eu amo muito ela, só que as pessoas, não sei se não são acostumadas em ouvir isso, e eu sempre tive um bordão que é assim, nossa, eu tô apaixonada, de estar apaixonada não de paixão sexual, assim, apaixonada de gostar muito, sabe? Eu tô apaixonada nessa caneca. Tá bom. Entendeu? E aí, ela, entrou o Daniel, que bom que ele e a Iva entraram, senão eu pedi pra sair por conta de tudo que tava acontecendo, eles entraram e... Por quê? Lembra que tava acontecendo um negócio dos meninos, que eu e a Marcela ouvimos uma conversa. Sim, mas... Desacreditaram, começaram a desacreditar na gente. Entendi. E a gente começou, e eu comecei a sofrer muito com aquilo. Bom. De tipo, ah, o pessoal pelas costas, ah, tá falando mentira e tal. E isso juntou muito nós duas. E foi assim, fui me conectando muito a ela. Imagina, você entra numa casa com 20 pessoas que você nunca viu na vida, as pessoas começam a desconfiar de você, você já ama a pessoa de cara, em duas semanas eu tava falando pra ela, eu te amo, queria ficar só junto dela, porque foi muito forte a nossa conexão, tanto que, né, a gente trabalha com a mesma coisa, só que em lugares, pontos diferentes. Eu na advocacia e ela na medicina. E o Daniel chegou e eu comecei a ficar com ciúme, por quê? Ela estava me trocando pra ficar com o cara, tipo assim, deixando... Nossa, minha amiga vai me trocar pra ficar com o cara, eu vou ficar com quem aqui agora? Vou ficar abandonada sozinha, nesse jogo. Tá. E eu tô ao som de Ana Júlia, eu comendo pipoca, bêbada, chorando, e não engasguei, tá? Foi extinque pro Guinness. E, depois disso, pós BBB, ela falou assim, Gi, eu nunca tinha vivido uma amizade, eu nunca soube o que era amizade, de fato. Então, eu aprendi com você. Nunca tinha visto alguém, assim, que fosse tão leal e me amasse tanto, assim, de amizade. E pra mim foi novo. Só que pra mim não, sabe? Pra você não. Porque eu sempre sou muito fiel às minhas amizades. Se eu tô com você, eu tô com você até o fim. Eu faço barraco por causa dos meus amigos. Eu coloco a mão no fogo por eles. Eu não gosto de ver em justiça. É muito diferente a sua sensação, a sua conexão de amizade com a Marcela e com a Thelma. Era muito diferente. Não, não era que era diferente. Eu... Não, tu deu uma sensação de você falar assim, pô, com essa pessoa que eu tô... Porque em algum momento vocês foram trios, em outro momento vocês se tornaram dupla. O que que acontece? O que que acontece? Por que com um você sentiu isso e com a outra não? A gente criou uma comunidade depois, né? Comunidade hippie. É. Eu e a Marcela, acho que a gente se conectava mais em algumas boberadas nossas, assim, sabe? E em alguns momentos a Thelminha era mais séria. Não sei. E a Thelminha depois, ela ficou mais amiga da Rafa e da Manu. E aí teve a Ivy, aí ficou mais... Dividiu a comunidade hippie. Manu, Rafa e Thelma. A Gisele no meio, tentando segurar a comunidade hippie. E do outro lado, Marcela e Daniel. Ficou mais assim. E eu ali, gente, vamos tentar colar de novo. Vamos tentar voltar. E não dava mais. Entendeu? E aí, no dia que eu saí, eu sou... Olha só. Que menina boba que eu sou. No dia que eu saí, na segunda-feira, eu falei assim, meu Deus. Se for pra eu receber voto das pessoas que eu amo e admiro, são minhas amigas, Rafa, Manu, Thelma, que eu tô vendo que tá rachando. Mentira. Só que eu não falei pra ninguém. Eu só pensei. Porque ia doer tanto receber um voto delas, que eu preferia perder um milhão e meio. Olha só. E eu nunca fui votada por nenhum dos meus amigos. Eu fui votada só por... Arrasta um, sabe? E a Mari teve que escolher alguém pra ir pro paredão com ela e me escolheu. E nunca fui indicada pelo líder ou pela casa. Só fui em dois paredões. Mas, de alguma maneira, olhando agora, né, do lado de fora, você teria um pouco mais de frieza no jogo se você voltasse? Então, quando as pessoas me perguntam se eu entraria na Fazenda, se eu entrasse na Fazenda hoje, é óbvio que eu entraria com muito mais malícia de jogo, muito mais sei o que vira notícia, sei o que não vira, sei o que vai pro VT, sei o que não vai. Porque eu era uma menina que seguia Boca Rosa, Tássia Naves, eu não conseguia nem contar, Zy Rocha, eu não seguia nem cinco blogueiras. Você seguia muito a Bianca? Eu seguia a Bianca antes. Você gostava já dela? Sim. A VT, vocês foram tão próximas, né? Porque ela quis entender os meninos, lembra? Que ela ficou assim, queria ouvir eles. Mas hoje a relação é legal? Sim, eu tenho relação com todas as meninas, a única menina que eu era tratada, não era tratada com a Bianca, eu era tratada com a Fly, a gente tava até agora junto, ontem a gente tava junto, a gente se resolveu... É, me falaram que a Fly é legal. Super. É porque eu também, eu confesso que... Mas conheça ela. Não, já me falaram. Sim. É porque, sabe quando você tem meio que eu sou um pouco intenso às vezes demais? E já me falaram, porque sempre que eu falo... A única menina que eu saí com questão lá de dentro, tanto que na porta ela falou, Zy, tá tudo certo. No dia que ela saiu, a gente se resolveu. E aqui fora, ontem tinha um comentário no TikTok, porque o TikTok tá bem... é muito hater, né? Será que são amigas mesmas? Eu respondi, se eu não gostasse dela e se eu não considerasse ela minha amiga, você pode ter certeza que eu nem falaria com ela, porque eu sou assim, ou eu perdoo, ou dou oportunidade, ou sua amiga, ou eu gostei. Vamos morrer, Bahia. Tchau. Acabou. Isso mesmo. Eu te acho intenso. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre os assuntos também que percorrem a edição polêmica que a Gisele esteve, mas tem um assunto que tá em alta na internet nesse momento, eu quero saber a sua opinião, você como uma mulher de opiniões firmes, assuntos que passam... E tem a ver também, de certa forma, com o Big Brother. Temos a Artura Guiar, que a gente descobriu, estamos dizendo aí, que não foram só 16 traições, que teriam sido 50 traições. Foi assim que Maíra Cardi definiu, vai ao ar, no fim de semana ainda no programa Hora do Faro, mas, segundo o Metrópolis, a informação é de que durante a gravação, ele teria sido entregue ali pela Lecha, cantora Lecha, soube de algumas traições, e eu tô apostando que foi força de expressão da Maíra ao dizer 50 traições. Mas, mas, partindo do pressuposto, se foram 5, 50, 16 ou 17, ou 20, pouco importa. A minha dúvida sobre você é, você já descobriu traição de alguma amiga, que tava sendo traída, levando o chifre, ou não, nunca? Ou você tava numa festinha, você viu lá, o papá, e falou, eita nóis? Eu não, tô pensando aqui, que se conto... É, namoro, era namorado ou casado, né? Você se pegou e falou, hum... Eu chegaria nele e falaria, vagabundo seria a palavra mais tranquila que eu falaria. Você iria no cara? Olha, meu filho, o Brasil me conhece, o Brasil viu, eu chegaria e falaria assim, vagabundo, safado, salafraia, aí eu vou contar pra minha amiga. Você tá achando que você é quem? Não, você não, tô falando pra... Não, eu entendi. Agora, você falaria pro cara isso. E pra minha amiga, tiraria foto ainda, fotos, vídeos, prints, advogada, brother. Você faria a Lecha, ligaria e contaria tudo. Que amiga faz isso aí? Ah, entendi. Porque como é que você vai dormir sabendo que a sua amiga foi traída por um cara e no outro dia tá lá com ela... Porque tá num momento bom, é muito... A amizade é estar nos momentos bons e difíceis. Mas sabendo que o casamento pode acabar. Mas você fala assim, ó, a escolha é sua. Você quer perdoar? Se você quiser perdoar, eu sou sua amiga e eu tô aqui. Se você não quiser perdoar, eu sou sua amiga e tô aqui. Amizade é pra isso. Parece que eu vi agora a matéria que você soltou antes de entrar aqui, que a Lecha até deu uma afastada, né, assim... Sim. Porque ela contou e o Arthur foi e mandou uma mensagem. Lecha... Agradeceu. Que bom. Eu sei que bom. Isso, assim, amiga. Parabéns. A Lecha é uma pessoa maravilhosa. Mas elas se afastaram por um tempo também. Então, mas... Agora estão voltando a se aproximar. Mas você pensa que é uma coisa... Você estaria preparada pra isso? Porque você ia contar, ia gerar ali talvez uma situação de separação, de afastamento. A pessoa também poderia ter... Ah, se a minha amiga brilhava ter contado, mas tô aqui abalada. Preciso me recolher. Sim, mas eu acho que talvez foi isso que aconteceu com a Maíra. Imagina, descobrir uma traição já é difícil. Descobrir tantas traições, você se abala. Já descobriu alguma traição? Então. Sua. Já te traíram e te contaram? Dizem que um me traiu. Depois de anos eu fiquei sabendo. Gente, quando eu ficava com um menino, que depois eu até namorei ele. Olha o tanto que ela era humilhadinha. Ah, eu namorei um menino e ele falou assim... Ai, meu Deus do céu, que vergonha de mim. Falou assim... Nós vamos estar tudo na casa de uma amiga minha. Lá em Una. Tá. Só que eu cheguei atrasada nesse churrasco. Minha mãe estava me levando pro churrasco. Na estradinha, indo pro churrasco, ele tava de mão dado com uma outra menina que andava comigo também. E depois eu ainda namorei esse babaca. Olha só que trouxa. Ah, não, mas... Vai, era namoro... Não, tava ficando. Mas mesmo assim, não deveria ter feito isso. É. E aí, depois, eu tive um relacionamento abusivinho. Ele te traiu. Tocicuzinho. Que... É... Era um ponto assim, porque quando você namora uma pessoa tóxica, você vai se tornando tendo atitudes também desesperadas. Porque eu tive atitudes de colocar o dedo da pessoa dormindo e eu li coisas, entendeu? Hoje, eu não faço esse tipo de coisa. Mas ele dormindo, eu coloquei o dedo dele. Então já foi espiã. Já foi espiã. Super Sara Andrade, a espiã. E vi coisas. Só que ele, manipulador, falava que não, que era mentira, que eu tava doida, que eu tava vendo coisas, não sei o quê. Só que eu nunca vi. Uma vez eu já recebi mensagem no celular falando, olha, ficou comigo tal dia, tal dia, tal dia. A mãe dele veio pra mim e falou, não, esse dia ele estava comigo. Tão, 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 tão. Só que... Aí eu... É. Acreditei na mãe. Só que anos depois eu descobri que a mãe... Eu descobri que a mãe também mentiu. A mãe acobertou. Se fosse filho meu, eu ia falar, olha só, safado, vagabundo, é isso, isso, isso. Eu vou lá e resolvo... É, resolvo seus B.O., seus problemas. Cada um com seus problemas. É. Mas aí que tá. É... E você? Você faria o quê? Contaria? Ah, contaria. Ah, então. Leal, né, Mores? Tem que contar, sabe por quê? Como é que dorme depois, Matheus? Não, e você tem que fazer com as pessoas aquilo que vocês gostariam que fizessem com você. Eu gostaria que me contasse. Na verdade, já me contaram. E foi maravilhoso. Eu levei um chifre. Menina, eu tava apaixonadíssimo. E aí... Mas cego. Cego. Não, e no fundo, no fundo, às vezes tá até lá escrito. Mas você não quer ler. Aí... Mas eu não tinha prova também. Ficava sempre... E aí tava apaixonado, apaixonado. Eu sei, menina, que meu telefone tocou. A pessoa falou, olha... Eu gosto muito de você. Não, eu vou contar. Não, eu vou contar. Milagre, eu vou contar. O que é a melhor amiga da pessoa. Ficou sabendo. Assim, eu gosto... Eu sou amiga. Mas eu preciso te contar. E aí eu falei, cara, se a melhor amiga tá contando, é... Concorda? Óbvio. Porque, olha só, ela também era sua amiga, né? Pô, foi minha amiga pra cá. Até hoje continua sendo. Porque ela teve coragem, tá? Até hoje continua sendo. Não, é fácil. Exato. Encontrar, tipo, ela tava do outro lado, entendeu? E você fez o quê? Terminou? Você fala... Terminei na hora. Porque meu amigo Paulinho, querido, ele... Ai, ai. Terminei na hora. Paulinho foi o que você passou o trote? Ai, ele sempre cai. Tadinho. Ele é bonzinho daquele jeitinho. Tadinho. E aí ele, pra você ter ideia, o ex dele, eles estavam... Bebos no Rio. Ai, sabe, bebo e deixa cair o celular? Ai, falou, olha, Paulo, você quebrou meu celular. Ele falou, não quebrei. Ele falou, tava comigo, bebo e vai ter que me dar outro. Três mil reais, na época. Foi, mandou vir da Alemanha o celular, porque só vendia lá, que não era da maçã. Chegou o celular, a mãe dele pagou. Pegou um empréstimo com a mãe, que até hoje não pagou. Tava noza, cobra o seu dinheiro. E aí, na hora que foi passar as coisas de um celular pro outro, o Paulinho pegou. Sabe quando chega a notificação? Ele bateu, o dedo bateu. Era um nude de outro cara, do lado dele. Falei, amigo, o que você fez nessa hora? Ele falou, ai, meu amor, vamos descer pra comprar uma capinha pra proteger o celularzinho novo. Ah, não, não tem como, eu sou muito esquentado. Na hora, já liguei, vou te contar detalhes, inclusive. Aí eu fui atrás também, porque eu sou jornalista, eu fui atrás pra saber os detalhes. Fui tendo detalhes, eu falei, que a fã... Mas você foi corno várias vezes um dia só? Ah, o que eu descobri foi esse dia, porque nunca mais teve chance. Mas pelo telefone? Pelo telefone. Também não precisa ir pessoalmente. Não, pessoal, eu vou ter que consideração, porque... De anos, pelo telefone, meu querido, hello, você caiu a outra. Não, eu não tinha antes a mês e independente disso, cagou, fez a merda, o que você faz? Você resolve rapidinho, uma ligação. É a pessoa que tinha que ter consideração antes de pensar. Aí eu até considerei depois de conversar, mas eu falei, cara, o que vai mudar? Perdi a confiança. Porque eu não acredito, na real, eu não acredito em fidelidade, eu acredito em lealdade. Que é muito maior que fidelidade. É, um problema, ele tá sempre na história que tá por trás da traição. Esse é o maior problema. É o quanto você, pra sustentar aquela traição, aquela escapada, você tá mentindo pra enganar o outro. Porque eu não acredito mesmo que, de verdade, que todos os anos, de uma grande, uma relação de muitos anos, as pessoas serão fiéis. Mas eu também não vou incentivar que elas traiam. Eu acho que cada relação... Faz-se escolha, né? A mulher do Leonardo mesmo, né? Falou, falou ontem, né? No fim de semana aí. Ah, beleza, tô bem com meu marido. Se você souber diamante, não me conta que eu tô bem. Ela se coloca num lugar que, cara, tá bom. Ela sabe que o Leonardo, em alguns momentos, teve filho fora do casamento. Se relacionou com outras mulheres aí. Mas eles encontraram o formato deles, como casal, darem certo. Aí vai ter gente que vai julgar, que vai discordar, mas pra eles, deu certo. Não quer dizer que pra mim, no meu, pô, sou Taurino, vá funcionar. Mas eu acredito, eu acredito em amor livre. Eu acredito em tudo que seja combinado. Porque combinado não é caro. É isso. Concorda? É o que dizia nossas avós. E cada casal escolhe a sua forma de viver o relacionamento. E gente infeliz, gente feliz, não se mexe na vida dos outros, assim, de, sabe? De, ah, olha, tem relacionamento aberto, não tem. Gente, deixa as pessoas escolherem. No máximo, a gente vai fazer uma fofoquinha pra dar risada. Porque é o que eu sempre falo, eu amo fofoca. Quase não faço isso. Mas é no sentido de dar risada. Não é de, ai, tá indo lá, entendeu? Tem gente, por exemplo, que eu... Eu só acho errado. Só acho errado. Eu sei o que você chama. Eu assisto a cita. É que eu só acho errado, assim, cara, é aberto. É, não faz a linha... Que é casamento dos sonhos, de... Fechado, monogâmica, entendeu? Não faz a linha de margarina. Aí eu acho errado. É esse o ponto. Porque, cara, o que acontece dentro de quatro pares, dentro de casa? Trabalhando, pagando seus bonitos, problema seu. Agora, não vem meter a louca nem o louco e falar que eu sou mentiroso. Aí eu fico bravo. Que é assim, os fãs... Você é uma mega influenciadora, tem milhões de seguidores. Eles se espelham, eles compram ali a sua história de vida, seu storytelling, seus stories, seu feed. Quando você vai fazer uma publicidade, te ajuda a engajar. Cara, são pessoas que te amam. Quando você mente pra quem te ama, é muito feio. É uma relação pra mim que é de lealdade, cara. Então, a parada da fofoca é... A gente não tá apontando dentro e falando que tá errado. É só, tipo assim, um alerta. É o... Opa! Não vem um barato que não é verdadeiro. É porque aquilo vende, né? Talvez aquela... Porque as pessoas idealizam uma vida perfeita. Não existe vida perfeita, tá? Não existe. De ninguém. De cantor, de influenciador, de jornalista. Não existe vida perfeita. Só que você vê na tela uma vida perfeita. É... Eu não vou ficar postando o dia inteiro stories chorando. Ou hoje tô com uma crise de ansiedade. Aí, gente, estou... Eu conto depois. Às vezes, conto no Twitter. É... Me abro. Mas as pessoas mostram o melhor da vida delas. Exato. Só que tem pessoas que compram aquilo. E quando você compra aquilo e acha que aquilo é verdade, é muito perigoso. Muito perigoso. Porque você quer ter uma vida igual. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já fiz coisas que influenciadores, na época, me mandavam fazer que é assustador. De mastigar e jogar fora. Sabe? Quando eu tive um complexo alimentar. Coisa que não se faz. Que você não indica isso pra outra pessoa. É... Ah... Sabe? Que é muito perigoso. Porque a pessoa que tá do outro lado, ela te consome de verdade. Você influencia. Eu já tenho quatro milhões de pessoas aqui. Isso é muito importante. Porque são quatro milhões de pessoas me ouvindo, me vendo. E o que eu falo tem responsabilidade. E o que eu vivo tem responsabilidade. Exato. E é uma responsabilidade muito grande. E eu acho que, na verdade, o influenciador, o famoso artista, ele podia entender o fofoqueiro jornalista como até um aliado no trabalho dele. Porque se ele tá sendo notícia, é porque ele tá sendo relevante. Porque quem não é notícia, eu não vou soltar fofoca de gente flopada. Não solto. E o outro é, cara, se isso aqui é de fato, eu sei que acontece, e tão falando, porque eu não posso rever o meu caminho que eu tô passando pro meu público e aproveitar disso. Talvez você até não pode... Não comenta, não desminta o fofoqueiro e siga o baile e vai ajustando no meio do caminho. Agora, o que me deixa bravo, a gente sabe que é. Tem certeza. E aí a pessoa te chama... É só isso, assim. Eu acho que é muito ruim quando a pessoa acredita na própria mentira dela. E tem muita gente que acredita, tá? Tem muita gente que acredita. Não, tem muito famoso. Então eu acho que... E isso... Eu acho que nessa geração que a gente vem... A internet, infelizmente, tem se tornado um ambiente muito tóxico, às vezes. Por isso. Porque, às vezes, a pessoa também... O artista fica com medo de ser verdadeiro. O influenciador fica com medo de ser verdadeiro. Com medo de quebrar expectativas. Mas não, cara. A gente tem que ajudar a criar um ambiente saudável, verdadeiro. Matheus, quando eu saí do BBB, você não tem ideia do que eu vivi de assim. Pessoas vindo e falavam... Você tem que ser isso. Você tem que ser aquilo. Você tem que ser aquilo outro. E eu entrei num looping de quem sou eu, muito... De me questionar e... Quando eu saí, eu aprendi a me amar mais. Confiar mais em mim, né? Minha intuição, minha ultima. Me sentir mais poderosa. Porque eu via as minhas falas e via a minha lealdade. As minhas... Eu falava, poxa, eu sou foda, entendeu? Porque eu nunca acreditei em mim. Porque eu tive um relacionamento que me chamava de peito caído. Que me chamava que nunca tava bonita o suficiente. No meu baile de formatura de direito, depois de muitos anos... Cinco anos estudando com uma louca. Passei na OAB meio ano antes de formar. Você, né, prepara toda pra ir pro baile. O cara... Eu falei assim, tô bonita? Ele falou assim, ah, não gostei muito de vestido, mas tá bom. Era esse nível, entendeu? Que bota a sua autoestima no chão. No chão. E... Eu entrei no programa, saí me sentindo muito bem comigo. Assim, nesse ponto. Só que aí, eu me perdi tentando me achar. O que eu vou fazer? Quem eu sou? Esquece BBB. Fala de BBB. Fala de advocacia. Faz isso. Faz aquilo. Faz aquilo. Você tem algum momento que você se questionou sobre a parada, tipo... Você... Viver disso? Viver como uma ex-BBB? Tipo, te incomodou em algum momento? Eu tenho muito orgulho. Inclusive, eu queria tatuar a ex-BBB. Mas em algum momento você te questionou? Não. Eu sempre... Eu acho isso maravilhoso na minha vida. Porque antigamente, há muito tempo atrás, a gente tinha vergonha... Eu acho que inclusive foi o BBB 20 que marcou... Que transformou isso, né? É. Ressignificou isso. Eu acho. Digamos assim. E até a própria Manu brincava, né? E eu tive muitas crises de ansiedade. Crise de ansiedade de não conseguir me olhar no espelho. Porque eu não conseguia ver a minha imagem. Tudo que eu vi, eu não gostava. De... A sobrancelha é torta? Sim, a sobrancelha é torta. Esse dente canino tá um pouco pra fora. Sim, tá. Você engordou no BBB e a bunda tá muito grande. Tá. O peito também tá grande. E aí, nessas crises... Eu teve um dia que eu tive uma crise que durou oito horas de ansiedade. Morando sozinha. E isso é desesperador. E eu tomei duas miligramas do meu remédio, que já é forte. Tomei, depois de horas, mais duas. E muita diarreia. É... Depois, mais duas. Eu tomei seis miligramas. Se você der pra um elefante, ele vai dormir por três dias. Eu dormi, assim, seis, sete horas. Acordei no outro dia e fui pra aquela praia que você foi guardaria. Mas... Eu tava num momento de estresse, de coisa, de tensão tão grande. Eu não podia sair de casa. Porque era pandemia. Mas eu precisava... A gente tava, acho que, no final do ano 2020. Que já tinha uma liberação e eu precisava ver o mar. Eu precisava de alguma coisa. Porque eu me sufocava aquilo. E as pessoas falando coisas. E eu me perdendo em quem eu era. Na minha espontaneidade. Sabe? E fazendo tatuamento. Eu fazia duas terapias por semana. É psiquiatra. E as pessoas... Ah... Por que você tá assim? Dinheiro traz felicidade, gente. Dinheiro sozinho não traz felicidade, não. É um contexto. É corpo, mente, espírito. E pra mim, também independência financeira. Eu consigo pagar minhas contas, dormir tranquila. Isso também me traz felicidade. E eu não conseguia me olhar no espelho. Eu fiquei semanas sem me olhar no espelho. E eu queria... Enquadrar naquele padrão de perfeição dos ataques que eu recebia. De colocar dentes novos. De fazer isso, de fazer aquilo. De ser quem eu não era. Porque o meu charme tá na minha sobrancelha levantada. Tá na minha pintinha. Tá no meu jeito. Porque se eu me enquadrar no que as pessoas querem, eu vou deixar de ser essa Gisele. Essa furacão que eles viram no BBB. Se eu falar baixo, eu não vou ser quem eu sou. Se eu falar lento, eu não vou ser quem eu sou. Eu não vou ser a pessoa, aquela, que os meus furacões se apaixonaram. Porque eu quero que eles continuem orgulhosos e apaixonados por mim. É claro que eu quero conquistar outras pessoas. Mas com o meu cabelo ondulado, do jeito que eu sou. Eu não sou uma boneca que era aquela que... Hoje tem de vários tipos. Mas a Barbie, que era igualzinha. Eu não quero ser a Barbie. Mas o que você avalia? Afinal, a Barbie tá diferente. É. Pouca, Rebeca. É isso. Mas o que mais mudou em você do BBB pra hoje, da sua personalidade? Onde você encontrou esse lugar de uma mudança, de uma evolução? De que pontos a Gisele passou nesse turbilhão que veio a fama, veio o dinheiro, veio o sucesso, veio um tanto de coisa, mas obviamente você mudou. O que mais mudou em você? Acreditar sempre em mim. Porque... Você não acreditava. Como eu vivi... Eu repeti o padrão da minha mãe, né? Só que a violência, ela muda. Ela... Na verdade, ela fica mais sutil. Tá. Na minha mãe, ela levava coronhada, murro. A minha era mais psicológica a que eu sofria. E isso foi tirando a minha ultima, tirando a minha... Eu não acreditava em mim. E eu sempre me boicotei. Quando eu ia bem, eu dava um jeito de... Ah... Pra dar errado. Sabe? E quando eu saí do BBB, eu consegui acreditar mais em mim. Mais na minha intuição. Todas as vezes no BBB que eu não ouvi minha intuição, eu perdi alguma coisa. Inclusive carro. Falava dentro de mim o valor que eu tinha que falar pra ganhar aquele carro. Eu falava cem reais a menos, perdi. Sabe? E aí quando eu saí e vi que se eu tivesse me ouvido e mantido a minha opinião em relação àquilo que eu estava sentindo, eu teria tido mais longe. O que você arrepende no jogo? Se você pudesse mandar uma coisinha no BBB. O que você faria diferente? Acreditar mais em mim. Sabe? Porque as vezes você vai ouvindo pessoas, as vezes você vai indo. Você é menos... Porque o ser humano é influenciável. Pode falar que não, mas ele é mutável e influenciável. E ele se adapta. E as vezes você tá ali, houve uma conversa... Tanto que eu sempre fui uma pessoa de opinião na primeira semana do BBB. Eu sou uma pessoa que é quase inchorável. Não existe nem essa palavra, mas é isso que eu sou. Eu quase nunca choro. Lá eu chorei a primeira semana inteira. Eu fui chamada no confessionário pelo médico. Ele falou, Gisele, tá tudo bem? Tem gente lá fora preocupada com você? Você quer voltar a tomar seus remédios de depressão? Eu falei, eu só tô triste, eu não tô com depressão. Eu só tô entendendo o que tá acontecendo. Aí eu fui pra um ambiente desconhecido, com pessoas desconhecidas. E aí encontrei uma pessoa que eu me conectei muito, que foi a Marcela. E por isso surgiu esse grande amor, essa grande paixão de uma conotação não sexual. Claro, o pessoal tá comentando aí. Temos comentários. Vamos ver o que a galera tá falando. Vou aproveitar pra pegar um café aqui. Temos muitos comentários aqui, ó. O pessoal tava aqui comentando sobre a ida da Gisele pra Fazenda. O pessoal aqui ficou revoltado. Aí viu, eu não falei? É, aqui ainda no Twitter, falando aqui, ó. Já de Granger. Gente, a Gia é um amor, mas não vamos deixar você entrar na Fazenda não, bebê. Eu? Falaram aqui também. A Elis Campos comenta. O power é melhor, o power couple. Sem entrar na Fazenda. Olha, será, o Namur, o seu namorado, será que topa? Qual o Pix é maior? A Fazenda. Eu não sei, mas a Fazenda. Ah, então a Fazenda. Ah não, apesar que o prêmio, é, sei lá. Porque o power couple tem aquela coisa de vocês juntando ao longo do programa, né? Então, mas o Lucas, Lucas Self, Lucas Maciel, ele falou que ganha muito prêmio na Fazenda e depois no programa do Faro também, entendeu? E eu gosto de Pix. Você gosta? Tem os merchants também. Não, a Fazenda é um negócio melhor. Sobe uma tag, Gisele Fazenda não. Obrigado, gente. Mas ainda a Elis Campos ainda complementa. O power é melhor, mas você entrando na Fazenda estaremos aqui. Eu sei que eles são reais igual a mim, não me abandonar, não. Isso que é, tá vendo? Parceria, fã, parceiro. Bom, ó, aqui também tem um outro comentário aqui da Monique Leal. Mesmo não seguindo a profissão, eu me apaixonei pela advocacia por causa da Gisele. Ai, que linda. Que legal, né? A Elane de Grande também comenta aqui. Gisele devia estar nesse BBB, mas pra causar. Maravilhosa. Uai, gente, se fizer um Pix, eu entro lá, causo numa festa. Você entraria na Casa de Vidro? Solta de Jaraguaia? Entraria? Caso de Vidro? Se eu entrei por mil reais, imagina agora com dez mil, que eu faria o estrago lá dentro. Pagando dez, nove, sei lá, dez vezes mais, quantas vezes mais. Eu entraria na Casa de Vidro só pra causar. Pra dar uma causada. Você quer fazer novela, não? Fazer... Você viu que eu sou uma boa atriz no chupinho lá, eu chorei. Então, você não pensou em fazer... Nunca me deram oportunidade, então. Eu tô aqui num lugar onde tem oportunidade pra novela. Mas eu quero fazer curso de teatro esse ano. Eu tava procurando alguns. até para ser apresentadora, né? Uhum. Isso é legal mesmo. É... Tem mais comentário aí, Cláudia? Temos aqui também, ó. O pessoal comentando da situação, né? Da Lecha e da Mayra Cardi. O povo tá falando o quê? Tá concordando com quem? É, na verdade, eles tão mais dando suas situações pessoais aqui. Gente, que já... Já levou chifre também. Já levou aqui, ó. Ah, gente. Todo mundo já levou chifre na vida, infelizmente. Eu acho que não. Acho que não é porque não descobriu ainda. É, mas é. Aqui, ó. Eu já fui traída... Esquisou bem, né? Esquisou não apurou bem. Não apurou direito. Eu já fui traída. Eu e minha melhor amiga descobrimos que ele namorava comigo e ficava com outra ao mesmo tempo. Detalhe. Ele ficava comigo de segunda a sexta e com a outra no fim de semana. Ou seja, a outra é mais importante, né? Porque o final de semana é sempre prêmio. Ele falava que era o quê? Final de semana. Que dava plantão, que era policial, bombeiro. Não sei. Arroba giselebinfo. Diga-nos, qual que era a desculpa que ele dava? Gente, é minhas crianças aí? Suas crianças. Olha só. Primeiro, você era a segunda opção. Não, ela era no final de semana ou durante a semana? Ela era durante a semana. Meu amor, você era a segunda opção. Hello! Cria minha não aceita um negócio... Cria minha não. Mulher de todo o Brasil e do mundo. Não aceita uma palhaçada dessa. A não ser que seja com sentido, combinado, né? Que é um trisal ali. Mas se for relacionamento monogâmico... Não, não, não. Como diz a Ivy, não. E ainda mais se é contatinho de dia de semana. A gente sabe, Matheus, que a gente já foi da safadeza, que contatinho de segunda a quinta... Eu ainda tô mais ou menos safadeza. Eu não tô namorando, não. Vou fazer o santo aqui, não. Porque no final de semana a gente arruma coisa nova. Ou coisa que é top, né? Que é dos top. É que agora eu tô mais... Segunda, terça, quarta e quinta. Eu tô mais velho também. É aquelas... Os que a gente não quer muito, né? É. É. Pelo menos eu fazia assim na minha época. É, não, mas eu... Você é o quê? Você é nenhum... Gente, vocês estão acompanhando o Matheus nas redes sociais? Ele, no sábado, no domingo aquilo, ele foi em três festas. Três, tá? Mas menina, eu gosto de festa, mas não quer dizer que eu tô aprontando, não. Não, claro que não. Mas pra aguentar o pique de ir nas três... E olha que ele tá ganhando bem, tá? Porque no trabalho tem festa, não. Ah, não, mas a gente faz isso aí. No arroba. Eu adoro um arroba. Gente, arroba não é só de boi de vaca, não, tá? Deixa eu falar uma coisa. Eu, um desabafo, vocês aí que é fã do Arthur, gente. Eu postei um negócio aí em que a gente perguntando o que vocês fariam. Aí o pessoal, você odeia ele, só fala mal dele. Não, gente, foi a própria mulher dele que falou que traiu. E eu não falei nada. Se a mulher falou que traiu 50 vezes, o que eu posso fazer? Mas, gente, talvez, a Maíra, ela tem um humor em inglês também. Que é um humor meio debochado. Talvez é isso. Ela fez um deboche que virou matéria. Exato. Tipo assim, ah, zoou com a situação, virou matéria. E pra soltar, que dia? Domingo no programa, não. Então, a gente não sabe, gente. A gente não sabe, gente. E o Matheus só fazendo papel dele de jornalista. Não, eu nem tenho opinião mais sobre isso. Pra mim, esse assunto até já passou de traição. Não fica batendo na mesma pessoa? Não, no BBB? Ah, não, porque eu não adoro, não. Ah, tá. Então o Brasil já sabe. Já sabe, declarado. Não me convenceu. Pra mim, ele tem muito jogo pela frente. Bom jogador, joga. Mas eu não acho que ninguém fala o tempo todo assim. Que é tão... Mas durante três meses a gente vai descobrir. Exato. Se uma hora fala assim ou assim. Ou assim. A gente não sabe. É, mas tem um lance assim. A dica é pro Paulo André que ele deu, entendeu? Ó, você tá aí com a Jade. Na hora que sair vai vir um sucesso. Você não vai conseguir ficar só com ela. Isso pra mim é o Arthur. Isso pra mim é o Arthur. E pra mim, é a minha opinião. Eu respeito todo mundo. Regenerou. Não, é o ponto fraco. Todo mundo na vida tem seu ponto fraco. Todo mundo na vida. Ele sabe qual é o dele. O Brasil sabe. O Brasil sabe. E posso falar? Tá tudo bem mesmo. Porque ele fez o papel dele. Ela descobriu. Ele contou. Ele pagou o preço dele. E eu sou contra essa coisa de cancelamento e massacrar alguém. Mesmo. Agora. Querer que eu goste. E seja a 17ª ou a 51ª enganada no sentido assim. Ah, ele mudou e agora ele é feio. Eu não acredito. E eu falei isso aqui pra... Eu falei. Eu tenho dificuldade de... Eu falei pra Mayra. De acreditar nesse tipo de transformação. Porque eu falei que muitas vezes as pessoas têm ponto fraco e pau que nasce torto. Em algumas questões não se endireita. Nesse caso do Arthur. Eu adoro o jeito dele dentro do programa. Acho ele divertido. Acho um bom jogador. Mas neste ponto. Como é um gatilho até meu. Porque eu falei isso pra ela. E tô te dizendo. Porque você também já passou por isso. Que é uma traição. Me ativa coisas que eu não gosto. Eu não gosto de lembrar. Eu olho pra ele. E vejo que ali ele tá tentando passar. Eu queria ver ele bebendo. Se jogando. Ele bebe nas festas? Não bebe. Então. Deixa eu te contar uma fofoca então. Já que você é fofoqueiro. Uma pessoa. Não vou falar quem. Obviamente. De um bebê que veio depois do meu. Falou que era cutucado por pessoas. Durante as festas. Porque no meu bebê a gente se jogava em festa. Tipo assim. Teve até gritaria. Com a confusão. No meu bebê a gente se jogava. Literalmente? Eu. Não. Ah não. Tá bom. Um bebê depois do meu. Essa pessoa me falou. Que os colegas. Alguns colegas cutucavam. E falavam assim. Para de beber. Não fica bêbado. Reduz o álcool. Porque a gente sabe que quando a pessoa bebe. Né. Ela faz. Ela faz. Eu perco controle. Eu perco controle. Vocês viram que eu perdi o controle. Mas eu acho que perder o controle no sentido assim. Você passa a ter menos filtro. Mas você faz coisas que você tem vontade de fazer. E não faria. Não? Então. Eu me transformo em outra pessoa. Você é outra pessoa? Então esse é o tipo da pessoa que não trai. Mas na hora que você bebe você trai. Não. Ah. Não. Não. Não é isso. É. Por exemplo. Ai. Então. Eu acho que tudo que eu faço bem. Eu faço normal mesmo. Fico mais doidona. É louca. Mais intensa. Mais sem frito. É. Nunca tinha pensado isso. É. Esqueço as coisas. Então. Eu acho que as pessoas. Eu acho. Não. Tenho certeza que depois do BBB20. Mais depois do BBB20. O 20. As pessoas foram se preparando melhor. Para entrar nos próximos programas. Porque se eu estivesse no lugar deles. Faria a mesma coisa. Porque eu não sou otária. Ninguém é otário. Né. Deu tanta visibilidade. O 20. Então vamos preparar para entrar nos próximos. Da mesma forma que eu falei. Que se eu entrasse hoje. Num outro reality. Eu não entraria a mesma. Ingenuazinha. Que não sabe o que é. É. Vim no programa de televisão. É do que vão falar. O que vai ser muitíssimo. O que não vai ser. O que vai aparecer no VT. O que não vai aparecer. É. Tem coach. Tem psicóloga. Tem tudo. Né. Para você se preparar. Para ir para um reality. Hoje em dia. Tem gente que se prepara. Falo tanto. Que eu esqueço o que eu ia falar. É. Eu acho que as pessoas não estão se entregando. Eu acho que o BBB22. As pessoas não estão se entregando. Por conta do 21. Teve o cancelamento. A história do cancelamento. Em massa. Aquela coisa toda. E nesse. As pessoas estão mais contidas. Não querem beber tanto. Não querem se jogar tanto. Porque. Tem medo. Por que Matheus? Eu acho que. Entrar no BBB. Ter seguidor. É igual. Né. Teoricamente. Igual. A. Ter uma independência financeira. Na internet. Então. Talvez. Tem gente. Muitas pessoas. Não estão lá. Por conta de um milhão e meio. Eu era uma lascada. Que para mim. Os mil reais. Já era um negoção. Sabia que eu cheguei na minha casa. Minha internet estava cortada. Porque os mil reais. Minha mãe complementava com mais duzentos. E pagava o meu aluguel. E o resto. Não tinha dinheiro para pagar. Porque eu não tinha dinheiro guardado. E. A emissora só mandava mil. E a final do BBB. Eu tive que ir para a casa da minha amiga. Para aparecer lá. Porque eu não tinha internet. Estava no meio de uma pandemia. Estava. Vocês não têm ideia. Então. Caramba. Eu queria. Ganhar qualquer coisa. Ganhar. Eu queria seguidor. Eu queria um milhão e meio. Eu queria tudo. Só que hoje em dia. Como o programa deu um boom tão grande. Ter seguidor. Então o máximo que você for ficar. Ficando no programa. Você vai ter oito milhões. Cinco milhões. Seis milhões. Vinte milhões. De seguidores. E isso vai te remunerar. Entendeu? Então acho que é por isso que as pessoas estão bem. Tranquilas e calmas lá dentro. É. Mas por isso que o jogo está chato também. Porque aí você não tem um entretenimento verdadeiro. Eu acho que o Vinte marcou isso também. Pelo nível de intensidade. De quem estava jogando. É óbvio que a gente tem alguns casos. Que eu. Acho que estava mais bem preparado do que outros. Mas com essas exceções. Eu por exemplo. Hoje. Eu posso ter N. Eu tenho N. 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 Questionamentos. Sobre a Bianca. N. Mas no jogo. Eu acho que ela de fato. Foi menos polida que os filtros. Assim que eu vi. Para outras pessoas. Eu tenho questionamentos sobre posicionamento. Mas. Eu admiro a coragem. Dois pés e duas medidas. É isso que você está falando. Eu acho que tem ali. Eu avalio hoje. Porque o Vinte para mim ele é histórico. Ele vai ser referência. Na minha opinião. Por muitos anos. Para quem. Quiser entrar num Big Brother. Fazer um Big Brother. Para fazer um Vinte. O Vinte não foi muito bom. Mas teve uma Julieta. E o Vinte e dois ele entra para histórias. É claro que está na mão do Boninho. Porque parece que vai ter um quarto secreto aí. E etc. Mas vai colocar gente que já acabou de sair. Gente que. 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 Não deu ibope. Aí. Viu tudo que está aqui fora. A Casa de Vidro. Eu achei que. Ia dar um boom. A Larissa. Ela escutou coisas que só ela escutou. Tipo assim. Como que interpretação é uma coisa. Gente. Não. Falando da Larissa. Eu não estou falando mal dela não. Não. O Gustavo escutou as mesmas coisas que a Larissa. O Gustavo fala uma coisa. A Larissa fala outra. Sabe. E o Gustavo colou em uma turninha. E a Larissa colou em outra. É muito doido isso. Dessa Casa de Vidro. A sua Casa de Vidro ajudou muito o jogo. Eu ia pedir para sair. Se eu não. Estava muito. Poxa. Foi num shopping. A galera louca. Enlouquecida. Se eu fosse na Casa de Vidro. Eu ia ficar aqui. Eles quase não entraram. Porque foi pau a pau. Para Larissa e para o Gustavo não entrar. Eu ia cruzar os braços. Só abre a boca. Quando o Brasil me colocar aí dentro. Nesse gramado. Aí eu ia contar. E talvez se eu não soubesse muita coisa. E aí eu ia falar o que eu. Eu ia falar. Porque eles falaram demais. Quando diz minha avó. Quem fala demais. Dá bom dia a cavalo. Entendeu? Aí o povo ia falar. Ué. Esse povo contou tudo. Vai entrar para quê? Por isso que eles quase não entraram. E o Gustavo. Prometeu e não cumpriu. Lá na minha cidade tem um quadro que é isso. Prometeu e não cumpriu. Promete. 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 Entrou. Na primeira semana já está lá. Com os quatro pneus riados. Promete. Promete. Mas eu achei. Não. Fofo. Fofo. Mas é foda. Não foi para o jogo. Mas é porque a gente queria. Tipo assim. Agora vai ter um jogador. Mas será que ele. Não. Ele está com os quatro pneus riados. Eu acho que ele não está jogando não. Real. Você acha que ele está jogando? Defendendo. Menina. Pode chorar a minha esperança. Porque eu. Eu não quero o jogo fácil. E se o Gustavo não for um jogador. E ele foi um infiltrado. Ele não está concorrendo ao prêmio. E está armando tudo isso. A senhora da conspiração é maravilhosa. Agora. De quem você está gostando no jogo? Quem você gosta? Ah. Então eu tenho uma tatuagem. Não. Eu gosto da Lina. Eu também não. Eu gosto do PA. Ele mora lá no Espírito Santo. Então eu sou muito barrista. Ele é paulistano. Mas ele mora lá. Barrista você, hein? Está muito. Ele mora lá no Espírito Santo. Eu gosto da sua terra. Você adora a minha terra. Então. Mandar um beijo lá para a Praia da Guarderia. Que o Matheus foi flagrado lá em Vitória. Na Praia da Guarderia. Aquela onde eu malho. Filmo ali andando de bike. Ele estava lá. Fazendo o quê? Acompanhe meus stories nos próximos dias. Que vocês vão saber. Deixa eu ver quem mais eu gosto. Gente, estou esquecendo duas pessoas. Vou te falar o nome. Você fala o que você está achando do jogo. Por exemplo. Tiago e Pedro Scooby. Ah, eu amo o Tiago na vida real. Amo. Ah, na vida real também. Acho que o Tiago. Adoro. Não, eu estou jogando. Amigo. Você é tudo. Ele se joga nas festas. Ele é divertido. E o Tiago... Ele emocionou ontem. Ele falou o quanto ele queria estar no programa. Eu falei assim. Então joga, caramba. Você gosta do programa. Eu já sabia que ele ia. E eu falei. Tiago, olha só. Você joga nas festas. Ah, é? Você sabia? Eu sabia. Ah. Aí eu falei. Setembro. Você joga. Final do ano. Ah, final. Porque eles... Final, assim. Quase a leão. É injusto. Porque eles ficam sabendo. Tipo, setembro ali. Setembro, outubro. E eles se preparam. E o Pipoca nunca pode se preparar. Amo. E na minha edição. Que o povo já sabia também. Eu falei. Gente, o que que tá acontecendo? Pra mim não era... Eu vivi num universo tão paralelo. Que eu não sabia que ia ter Pipoca e Camarote. Eu nem sabia que vocês chamavam isso aqui fora. Eu fui saber quando eu saí. Porque o Tiago não ficava falando Pipoca e Camarote. Tanto que eu falei. Meu Deus. Quem somos nós na fila do pão? Aí ele falou. Agora... Não tem essa de fila do pão. Agora todos vocês são famosos. E eu falei. Tá falando isso só pra gente se sentir melhor. Por isso que eu vou me jogar nas festas. Porque eu não vou ganhar esse dinheiro mesmo. Aí a Thelminha virou e falou. Eu só perco pra Beyoncé. Que tem cento e sei quantos milhões de seguidores. E ela ganhou. Viu como você tem que acreditar no seu potencial? Você mantém contato com a Thelminha? Ó, a Thelminha, a última vez que eu vi ela, foi num evento. Final do ano. Mas eu só não falo mesmo com quem que não tem que falar mesmo. As meninas todas eu falo. Mas não tem que falar meninos. Das meninas todas você fala. O Vitor Hugo dos meninos eu falo. O Gui eu falo. Aí você fala com o Gui? A gente conversou no Réveillon. Ah não, conversou. A gente conversou assim. Gui, o negócio é o seguinte. A gente vai se encontrar sempre nos eventos. É nóis. Vida que segue. Vamos esclarecer. A gente viveu uma parada muito marcante nas nossas vidas. Que ninguém nunca... Acho que nenhum porcento da população viveu. Que passou, passou. Então é isso. Você me magoou aqui, aqui, aqui. Eu te magoei aqui, aqui, aqui. Então é isso. Zero, zero, zero game. Então é isso. Ah, fizeram as pazes assim. A gente nunca brigou. Entendeu? Tava no ar. Tava no ar. Mas rolou umas coisas que eu fiquei magoada. E talvez eu magoei ele em algum ponto. E aí? Dentro da casa. Ele fez um comentário um dia, numa foto, que eu não gostei. Uma foto... Saiu um negócio de fofoca. Uma matéria minha. E ele comentou uma coisa. E eu fiquei triste por isso. E, sabe? Coisas que... Porque a vida, gente. Teve pandemia. Teve tantas coisas difíceis na vida. Que, às vezes, certas coisas são tão pequenas, íntimas, em relação a um universo inteiro. Então é melhor a gente zerar. Tá. Ele fez esse comentário baseado em algo que vocês viram lá dentro ou aqui do lado de fora? Do lado de fora. Ah, tá. Coisa de fora. Não era do jogo? Não, não era do jogo. E... Deixa eu ver de menino. Não. Quem mais? Você conversa com o Pyong? Não. Não? Não. Essa foi uma dor quando eu saí, que eu vim chorando do rio. Por quê? Porque ele não podia falar comigo. Só isso. Já tenho pra dizer. Aí eu tentando falar com ele. Tipo assim, eu tô famosa. Como assim? O que que tá acontecendo? Ele falou, gosto muito de você, mas eu não posso falar com você. E é isso. Ele te falou diretamente. Não foi um assessor, não foi outra pessoa. Foi o único momento que eu tive um contato com ele nesses dois anos. E aí eu chorei muito, porque eu falei... Foi tudo uma mentira. Eu amava ele. Eu chorei por causa da saída dele. Eu gritei. Por isso que aquele meme que a galera acha graça aqui fora, pra mim não tem graça. Porque eu sofri muito. Porque a gente se divertia muito. Eu tive muito medo das pessoas acharem que aquilo era uma coisa... As pessoas acharem que era uma coisa sexual. Tipo, sabe? Não, todo mundo falou. Gisele, era uma coisa fraternal. Uma coisa... Parecia que você era mãe dele e da Manu. A gente brincava que eu era mãe deles. E quando eu saí, eu falei... Meu Deus. A Manu e a Rafa e a Thelmin, eu tava lá dentro ainda. A Ivi tava lá dentro ainda. A Marcela tinha saído. Então, eu procurei Dani, ele e a Marcela. E durante a viagem, no caminho do Rio, eu recebi essa ligação. Mas o que? O que aconteceu? Aí, eu tenho que trazer ele aqui pra perguntar aí. Mas você não sabe? Você não supõe? E isso me magoou muito, por muito tempo. E eu chorava, porque eu falava, nessa viagem e na minha casa, eu falava, cara, será que eu vivi uma mentira durante dois meses com essa amizade? Foi uma amizade unilateral? Só que a ligação era isso. Eu gosto muito de você, mas é isso. Piong, você tá convidado pra vir aqui no nosso link podcast e responder essa pergunta, cara. Porque, assim, é claro, a gente tem, além de curiosidade, não é nem no aspecto fofoca. É porque a gente curtiu demais a parada da parceria dentro do programa. É muito estranho saber... Paulinho, esse mesmo amigo, que é trouxa, ele virou pra mim e falou assim, amizade, amor, não se implora. Amizade não se implora. Então, se eu fui rejeitada, ignorada, a pessoa não queria ter um contato comigo, então eu não vou insistir de ninguém. E eu tenho tanto amor e tanto carinho dos fracões, da minha família, dos meus amigos, que doeu, mas passou. Eu já passei tanta coisa na vida... É, mas é porque, de fato, eu acho estranho. Pra mim, pra todo mundo que tá acompanhando, eu tenho certeza que não é uma informação esperada. Ninguém nunca soube disso. Primeiro lugar, inclusive... Porque eu falo demais, eu conheço a Linguaruda. Não, mas eu gosto... Você é muito sincera, não é Linguaruda, você é transparente. Ninguém nunca soube dessa, assim, só os meus amigos mesmo, dessa ligação. Mas, assim, de verdade, naquela hora, provavelmente, mexeu com sua cabeça, porque você parou... Provavelmente, você era uma menina recém-chegada no mundo da fama, tava... Será que a parada é essa, né? Provavelmente é isso. Será que as pessoas... Eu não tinha nem voo pra Vitória, eu tive que voltar... Foi o motorista da Globo que me levou. Tava eu e minha mãe no carro. E eu... Gente, como assim? As pessoas tão me procurando, dinheiro, trabalho... E era o único famoso, entendeu? Tinha saído, que era meu amigo. Era o único camarote. É. E, assim, era... E aí, amigo, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá a vida aqui fora? O que é que eu faço da minha vida? E... E... Mas você ouviu a voz dele? Era. De outro número. Cara, é muito surreal. Real. E doeu. Ainda mais não lembro pra ajudar. Nunca mais veio uma mensagem, nunca mais veio um contato. Tipo assim, aquela hora eu não podia falar. Acho que parou de me seguir, inclusive, depois. Um tempo depois. Cacete. E aí, não teve oportunidade de encontrar em nenhum evento? Ou quando encontrou, vocês não... Não? Não se viram? De longe, só. Na festa da Virgínia. E aí, não bateu papo pra botar ali... Nem hoje. Nem hoje. Nem isso. Cara, não. Eu tô... Cara, eu sou popoqueiro. Eu tenho que descobrir por quê. O que que passa na cabeça de uma pessoa pra... Cara, você é aliado no jogo. Você tá o Brasil inteiro vendo, curtindo a parceria. Aí, você encontra num evento e não faz nem oi. Eu também não fiz, né? Porque... Mas você tava disposta a... A fazer oi? É. É, oi. Oi. Eu cheguei primeiro, então quem chega por último, cumprimenta, né? Concordo. Você chegou primeiro. Uhum. Mas... Não rolou? Não. Dúvida. Esse comportamento, pelo que você sabe ali, se repetiu com outras participantes, tipo Marcela, as outras... Ou foi só com você? Ah, gente, eu nunca... Não? Isso nunca foi um assunto? Não. Eu vou olhar. Quem Pyong segue da edição do 20 pra saber? Você já deve tá no Twitter aqui, ó. Eu... Eu tô cur... Friend? Ah... Vocês fazem tudo! Vocês tão demais! Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver tudo. É, eu tô aqui com um olho no Twitter e outro olho aqui nos comentários. Então, galera, pode ir comentando aqui que o que vocês perguntarem eu vou aqui repassar pra Gisele. Caramba! Vamos... Eu vou descobrir agora... Real? Não, vá... Vamos ver quem o senhor Pyong... Inclusive, tá aqui. Se quiser ligar, entrar ao vivo, mandar mensagem aqui pra gente. Fique à vontade, que a gente... Curiosamente... Curiosa... Você recebeu uma mensagem? Ele segue um cara que eu gosto, assim. Nada conta. Mas ele segue o pior, inclusive. Mas... É estranho. Pelo jogo, tá, gente? Que eu tô falando. Segue a Manu Gavassi. Segue a Bianca. Não segue a Marcela. Não segue o Adson. Tá tão surpreendente que eu vou botar todos. Até quem eu acho pouco provável. Ele tá com todo mundo. Não segue o Lucas Galina. É, uai, vou apurar. Isso. Eu tô apurando aqui ao vivo. Vocês vão me ajudando, deixando os comentários. Inclusive, se quiser ir lendo os comentários aí, ó. Bom, aqui. Vamos ler aqui os comentários que o pessoal já fez, que eu tinha separado aqui. É... Não segue o Babu. Aqui, a... A Letícia comenta aqui. Letícia Batista Cavalcante. Gi, eu amo sua amizade com a Marcela e com a Eve. Mas confesso que sua amizade com a Rafa é algo que me ganha por completo. E a Rafaela Neves também diz. Gi, fala um pouco sobre a sua amizade com a Rafa e sobre você trabalhar com a família dela. Então, quando eu saí de lá... Você é amiga da Rafa ainda? Sim. O nosso shipper, inclusive. Shipper de amizade. É... Girafa. Porque eu disse que era girafa. E eu saí e falei, girafa, girafa, girafa. E ficou girafa. Inclusive, elas são tão maravilhosas que uma girafinha nasceu no interior de São Paulo. E ela foi adotada. As meninas fizeram uma arrecadação. Gente, eu amo. Eu amo sua... É a Lila. A girafinha fez um ano. Inclusive, parabéns, Lila. Eu tenho uma filha girafa. Que legal. E aí, elas conseguiram dinheiro pra ajudar a Lila e outros animais lá no zoológico no interior de São Paulo. A Rafa foi uma pessoa que, como eu tinha acabado de sair do programa, né? A gente viveu uma amizade sincera e linda lá dentro. A gente saiu... Minha avó é apaixonada nela. É... A gente saiu do programa. E eu falei, o que eu faço da minha vida? Por quê? Tive algumas decepções aqui fora. Com pessoas do meu passado. Que se diziam amigas. Minhas amigas. Pessoas anônimas. E... É... Falei, Rafa, tá acontecendo isso, 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 isso. Nisso, a Marcela, que ela sempre falava que é a prima dela. Amiga, irmã. Que ela considera irmã. A gente fez uma chamada de vídeo. Ela falou, olha, a minha família cuida do meu comercial. Aham. Se você quiser, eles podem te pegar também pra cuidar. E eu falei, é nóis. Claro, eu aceito. Desde então, né? Comercial da Rafa faz coisa muito grande, né? Legal. Aí desde que eu saí do BBB, deixa eu ver, dois, três meses depois, a família dela também cuida do meu comercial. Eu sou aberta, assim, eu não tenho exclusividade com ninguém. Mas até hoje vocês continuam nessa parceria. Sim, foi a... Foram eles que me indicaram a Brahma. Ai, meu Deus, pode falar. Pode. Que eu tô até hoje na Brahma. Sabe? Grandes jovens. Ela tem uma parceria legal lá também. Ela é embaixadora. É, aí você também faz alguns clubes. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma menina muito... Eu admiro pessoas muito... Ela é simples assim como eu, sabe? De verdade, sincera, caridosa. E o que acontece? As pessoas ficam assim. Ela é daquele jeito mesmo? Eu falei assim, gente, eu só conheci ela daquele jeito. Aquela outra antes do Instagram, eu não conheci. Eu conheci aquela menina que era anônima como eu. Eu não sabia. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu conheci... Quando ela foi lida, eu falei, eu quero te ver de cabelo loiro, que todo mundo fala. Aí ela mostrou a foto dela, cabelo curto, loiro. E ela é maravilhosa. Vocês criaram um carinho, uma amizade, né? Sim. O que a gente viveu lá dentro foi uma coisa muito forte, todas nós. Mas a comunidade hippie foi muito intenso. Porque nós fomos rejeitados ali, né? Foram os rejeitados que se juntaram. Então, cuidado. Big Brother é um jogo de... Geralmente... É um jogo coletivo. Mas o rejeitado, ele se dá bem, na real. Você pega a própria Juliette... A comunidade hippie não se deu bem? Agora o Arthur tá sendo rejeitado. Nós chegamos... A comunidade hippie estava no final. Então, cuidado. Então, mas às vezes eu tenho a impressão... Eu vou fazer um paralelo. Que o que me incomoda às vezes no jogo do Arthur é justamente o fato de eu sentir que é um pouco forçado a rejeição. Tipo assim, termina o programa e ele tá ali sozinho. Sabe? Tipo assim, se isolando. Tem hora que ele não quer se comprometer. Ou ele quer impor só a condição que favorece a ele pros outros não concordarem com o jogo e se afastarem dele. É que no caso de vocês, isso não é um elogio. Porque, enfim... Mas é porque foi espontâneo a rejeição. É, foi espontâneo. É isso. Um foi rejeitado, um foi indo e acabou que esse... Isso. A gente foi reconectando. Foi um movimento pra se tornar uma rejeição. Porque quando é uma rejeição pensada, ela não é rejeição, ela é estratégia. Ela é o jogo. O Arthur pode ser duas coisas. Ou ele faz isso de propósito, ou ele realmente é assim. E a gente só vai saber se ele falar. Ou se o Matheus descobriria entrar dentro da cabeça dele. Mas como se ele falar? Ele fala assim, gente, olha só. Eu tava atuando mesmo, eu não quis me conectar com ninguém. Ah, não acho. Ele é ator, não. Não acho que a gente vai ter essa cena. Eu acho que as cenas, pra mim, do jogo do Arthur, são as cenas espontâneas do tipo, o conselho que ele dá pro PA é quando ele vai lá e fala do negócio da Natália. Uma coisa que eu falo pra todo mundo que tá nos assistindo é ele, ele é muito esperto. Muito. Ele é muito inteligente. Muito. E se ele continuar sendo, merece, porque o jogo... Ele é ator, gente. Não tô falando que ele está atuando. Mas o cara sabe falar, sabe se posicionar. Eu, como uma relis mortal advogada, sei as expressões corporais para... O que eu quero passar pra você? Se eu quero colocar a mão na cintura, me sentir empoderada. Se eu quero colocar a mão aqui como fragilizada. Se eu quero abaixar a cabeça, eu sei o que fazer. Exato. Eu aprendi isso. Ele teve tempo de se preparar. E agora, se merecer... Eu aprendi isso aqui na faculdade. É, assim, pós-graduação. Sabe, de quando eu vou falar com o jurado, o que eu quero falar? Uma voz mais angelical? Ou uma voz mais grave? Ou uma voz mais brava? Então, gente... Ele sabe. Pessoas... Eu não tô falando só do Arthur, tô falando de pessoas que entram em realities. Elas se preparam. Sim. Hoje, não é só pipoca, é só camarote, não. Pipoca também se prepara. Mas o pipoca é mais difícil por causa do tempo, né? Ele pode... Enquanto ele tá na seletiva, se ele for esperto, confiar muito, ele pode até se preparar. Mas é porque o camarote assina um contrato, né? O pipoca, ele é capturado. Resgatado. No meu caso, foi capturado mesmo. É, não. É que eles passam por uma seleção, mas eles não sabem. Tipo assim, se vão poder... A gente tava até discutindo isso. É, contrato uma agência ou não? Porque o cara geralmente não tem grana. Ele vai assinar um contrato que vai amarrar ele, sendo que ele não sabe se de fato ele vai ser capturado ou não. Ele pode ter uma noção. Deixar a galera sob aviso agora. Mas eu sei. Porque do mesmo jeito que você é fifoqueiro, eu também sou fofoqueira. De pipoca. De pipoca. Que procurou a agência. Não só um. É, algumas pipocas que estão lá dentro, que procuram a agência antes, que já tinha DM antes, que já tinha material produzido. E assim, já tinha feito o rolo, entendeu? Já tava preparadinho pra entrar? Paradinho. Então a captura não foi tão captura assim? Eu acho... Não, acho que teve a captura, mas assim... Chamou a agência. Tava armado. Preparado no sentido assim, o circo tava armado no sentido. A pessoa já tinha se preparado. A gente tava tão confiante que já tinha se preparado. É. Ela comprou o risco. É. A pessoa... Porque de verdade... Porque eu fiquei quietinha, calada. É, calada vence, fiquei calada. Você avisou? Eu contei pra minha mãe, escrevi uma carta pra três pessoas. E comprei 20 calcinhas, fui no shopping, a gente não pode usar sandália fina. Comprei essa calcinha, tudo bonitinha. É... Fui, comprei uma base boa, que eu vi que se acabar, acabou lá. Porque na época eu não tinha essa patrocinadora de maquiagem. É... Comprei um salto grosso, minha mãe tem loja no interior, peguei roupa na loja. Na minha seletiva, eu estava... Cheguei uma semana, dias antes, foi em São Paulo. Eu estava no Brás, fazendo compra pra loja da minha mãe. A rodinha da minha mala quebrou. Eu cheguei com duas malas gigantes tombando no hotel pra fazer a seletiva. E aí eu me preparei assim. É, o que eu... Aí eu não tinha sutiã também não, porque eu nunca usei sutiã. Você foi sem sutiã? Comprei três sutiãs. Aí eu só dormia pelado ou de camisa de amigo meu que me dava. E aí comprei também dois pijamas. O pijamão rosa, que virou, né, famosinho. Aí mesmo. Um pijaminha mais sexinho. E a Globo me deu mais dois pijamas. Mas você acha injusta essa parada de ter a... Porque assim, um monte, um arsenal, um exército pra defender na rede social. E a gente sabe que a rede social hoje conta muito em reality show. Tem um reality show lá dentro e o que acontece aqui do lado de fora. Hum. Então. Eu acho que hoje já tá mais igual. Mas eu acho que o 20 foi muito desigual. Muito. Você acha que hoje tá igual? Ué, você entra... Vamos entrar aqui no Instagram de alguém. Fala aí alguém que foca. Não, não. Eu tô falando da DM, galera preparada. Não. O que você... Assim, você acha justo? Eu não sabia nem o que era DM. Exato. Então, a gente pega um cara que tem ADM, tem agência, blá, 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 que é famoso, que é o camarote. E tem aqui o Pipoca. Que é o cara que, cara, não tem essa estrutura. Mas essa pessoa, ela tem talvez o carisma do público, talvez ela é a pessoa que mais joga. Vamos lá. Real, você acredita que isso já é o suficiente? Vamos lá. Não, tá lá, ué. Quem que é? O que eu sei é a Jade. A equipe, uma parte da equipe que trabalhou pra Jade. Ai, pra mim tinha saído, olha só como que eu tô viajando amanhã. Então, imagina que aquele fazenda lá saiu. Não, saiu, é. Então, ADM, vale ou não vale? O meu ADM, Matheus, beijo, te amo. E junto com a equipe que ele montou, ele fazia o quê? O que que o ADM tem que fazer? Tem que ser muito perspicaz e muito inteligente. Porque a edição só mostra o que ela quer. Exato. Eu me doeu no dia que eu peguei. A única vez que eu vi o pedaço do vídeo que falou, vamos, garotas. Eu contei tudo pra Mário Gonzalez, o que eu tinha visto. Na edição não passou, eu falando. Não passou. O meu ADM do Twitter pegou a minha parte e foi reproduzindo. Em todos os lugares. Tanto que eu era uma pessoa que era muito engajada. Que sou até hoje, né? A gente tá nos trends há dois anos. A gente tá no BBB22, a gente tá nos trends. Um dos assuntos mais comentados no Twitter. Em pleno BBB, dia de paredão. Você tem noção do que é isso? E eu não tinha preparação. Eu tinha comprado 20 calcinhas. Dois pars de pijama. Mas eu fui quem eu era. Eles pegavam o que eu falava, reproduziam o Twitter. O pau quebrava. Eu não tinha dinheiro nem pra pagar a minha conta de energia. Eu ia pagar o quê? Pra reproduzir. Eram os Instagrams que gostavam de alguma fala minha que reproduziam. Entendeu? Mas é porque... Você acha que prejudica? Não é o que eu acho. Eu vou te contar o que eu sei de bastidor. Existem negociações que começam antes do programa entrar no ar. Tem uma máquina pós BBB20. É o que o seu BBB... Que começou. A internet foi lá que começou. Ele marca uma época que é o reality lá de dentro. E o reality aqui de fora que é a briga na internet. E aí, na real, hoje eu acho muito discrepante a gente colocar o pipoca comum. O pipoca que você ficou sabendo que teve essa estrutura aí. Tá no jogo ainda ou já foi eliminado? Tá no jogo. Tá no jogo. Mas é o que que acontece? Ele, eu acho que arriscou. Eu não quis falar pra ninguém. E eu também nem sabia. Eu não tinha nem foto. Mas é que tá. Ele arriscou mais ou menos tempo. O que que adianta entrar e não tá preparado se vai ter uma guerra aqui do lado de fora? Entende? É assim. Se fosse hoje... Falar a verdade mesmo. A partir de agora, coloca só anônimo. Cara, teve uma sugestão. Rodou aí. E faz um outro programa só pra famoso. Por quê? O famoso tem muita coisa a perder. Eu já tava com o pé na bosta. Como diz o Caio. O Caio que me falou essa expressão quando a gente levou ele pra agora parir agora. Tava com o pé na bosta. Que era só mexer os dedos. Já tava tudo errado mesmo. Não tinha dinheiro. Queria ser famosa. Não tinha mais nada a perder. E quando a pessoa é famosa, a gente viu no BBB 21. Perdeu muita coisa. Mas vamos combinar que até os pipoca dessa edição estão com medo de cancelamento. De perder alguma coisa que eles nem têm ainda. Eles não estão entregando entretenimento. É nada. É os pipoca ali também... E você acha por que eles não entregam? Porque colocou um elenco fraco. Eles têm medo. Ou o Boninho fez propósito. Porque o Boninho tem uma mente genial. Não, não. O Boninho jamais ia botar 700 milhões de faturamento. O lucro que esse programa dá pra TV Globo é absurdo. O Boninho não ia arriscar a assinatura dele colocando um elenco. Foi um erro. É raro. O Boninho não... Porque eu menti certas coisas. Eu vou te falar a verdade que eu... Mas mentiu o quê? Exemplo? Eles acharam que eu ia colocar uma barraqueira. Mas você era? Não tanto quanto eu paguei pra psicóloga que era. Ah, entendi. Por lei é psicóloga. Entendi. Porque você era. Na hora certa você comprou tudo. Você não era louca. Na hora que eu... Eles acharam que você era louca, desvairada. Por exemplo, chega um teste. Eu respondi as coisas de louca, desvairada. Entendeu? Porque eles precisam disso. Precisa. Só que tem um outro teste que eu respondi perguntas... Você queria ter nascido quando? Se não fosse agora. Anos 70. Quais são os livros que você gosta de ler? Mulheres com os Lobos. Você tá entendendo que eu respondia perguntas feministas... Tá bom. E o grupo era um grupo feminista. Só que a gente não sabia que eles iam reunir mulher... Sabe? Tá. Em algumas perguntas eu respondi a verdade. As outras perguntas eu colocava que eu mais. Você também jogou na sua seleção. Você sabe... Tá jogada, né, brother? Eu sou inteligente. Sim. Então você acha que isso pode ter acontecido agora pra esse grupo ter flopado? Talvez eles tenham mentido na seleção e o Boninho e a equipe caíram nessa conversa e por isso... Porque tem a prova oral, né? Tem uma meta-prova oral que é ali a cadeira elétrica que passa na televisão. Que é... Acho que são umas 60 pessoas. Umas, assim, 40. E papum, papum, papum. Isso pra mim é mole. Talvez tem gente que não consegue se soltar. Pra mim é papum, papum, papum. Mas aí eles revisam coisas que foram perguntadas lá atrás? No sentido assim... Sabe tudo da sua vida. Tudo. Solta a música que se... Eu falei, como que você sabe disso? Ele falou, eu sei tudo da sua vida. Não, você sabe da música e mesmo você não tendo falado... Eu sou fã doente. Apaixonada, enlouquecida pela Maria Milha Mendonça. Nunca... Acho que só... Eu também... Assim... Que tinha que ficar muito mal mesmo de não conseguir ouvir as músicas. No dia foi aniversário do pobre do Paulinho, meu amigo. E que eu fui assim, ó... Eu tava lá pelo Paulo... Foi aniversário, assim, que a gente foi num restaurante. E eu estava sem reação. Sim. De... Agora dança. E soltar a Marília. Eu falei... Como vocês sabem? E a resposta era, eu sei tudo da sua vida. Tudo. Eles sabem tudo. Então vamos combinar o seguinte. Se eles sabem tudo. Fazem essas perguntas. Tem como eles terem caído numa enganação desse elenco? E o... Cara, beleza, a gente acreditou e eles não entregaram. É que você participou do processo. Eu não consigo conceber como que um programa com uma estrutura dessa erra tanto no elenco. Porque você sabe que são sempre as mesmas pessoas, né? São o mesmo perfil. Barraqueiro. Esperior. É aqueles... Aqueles... Enfim. Todo ano mesmo. As personas. As pessoas ali que... Eu sabia que a barraqueira sempre tem que ter. E eu, em algum momento, eu faço barraco. Mas eu, depois de experiência, terapia, advocacia, sei que posso receber um processo, tal, tal, tal. Você foi melhorando. Eu fui me segurando. E eu não sou ao ponto de bater em ninguém. Eu fui... Só que... Eu sei que se eu quiser ser mais expansiva, eu consigo ser. Então, eu quis entrar nesse estereótipo de ser a barraqueira. Então, talvez eles acharam que eu ia ser vilã na minha edição. Tá bom. Só que eu tô bem longe de ser vilã. Talvez alguém quis entrar em outros estereótipos, entendeu? Ser a coitadinha, de ser a vilã, de ser o rejeitado. Não sei. Mas, realmente, é... Não sei se erraram. Mas não estão entregando o que poderiam entregar. Gente, é a chance da vida de vocês. De fazer história. De fazer história. E é muito dinheiro. É isso. É muito dinheiro. Mas parece que a audiência não abaixou, né? Abaixou. 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 Sim, uns 25 pontos. Antes, você tinha um efeito cascata na grade da Globo, que ajudava a novela das nove, ajudava os programas depois. O próprio programa da Ana Maria Braga... Eu tô tava ligado na Globo, né? Globo. Ana Maria Braga, Fátima. Os programas rendiam em cima do BBB. Hoje, não tem. Quem trabalha em redação, sites, X, na própria Globo, hoje falta pauta, falta assunto pra falar de BBB. Grandes equipes foram contratados, jornalistas, redatores, pessoas pra falar do assunto, twittar. Não tem, falta assunto. Não tem entrega de conteúdo. Eles não entregam. E aí, eu faço... É porque eu sou um admirador do Boninho, assim... Não, ele é genial. Genial. E aí, quando dá um erro desse, o cara errar é humano. Mas, se tratando de um projeto tão grande, que envolve o Dourado também, que é muito bom, mas é porque o Boninho é a cabeça ali. Dourado, a Mari. A Mari, que me encontrou depois, no outro dia, a gente se encontra pra se situar, né? O que tá acontecendo. Ela falou que a gente bateu um ponto muito alto. Na época, foi absurdo o que a Globo bateu. É, sei lá, eu sei que quase chegou a 40 pontos. Hoje, você pega um programa dando 25. A gente dá 23. Cara, é uma diferença muito grande em audiência e repercussão nas redes sociais. É fácil. Eu cobri os outros dois BBBs e, cobrindo esse, cara, é muito diferente a repercussão, o engajamento das pessoas, a entrega, né? E eu falo isso no sentido, porque eu amo reality show e as pessoas vão ter essa edição que vocês entregaram como referente. Olha só, um meme, que nem foi meme, eu acho que na época, que era... Garotas... A gente até fez ontem no TikTok, eu e as meninas. Vamos, garotas, para... Ah, vocês estavam fazendo... Eu vi. As pessoas estão revendo o BBB20 e estão recriando memes que nem foram... Parece que nem foi meme na época, que está sendo meme agora, dois anos depois. Pode fazer uma pergunta? Aí me vem na cabeça... É para reprisar o nosso, gente. Passa um gloss... Eu assistiria. Eu iria assistir. Eu iria assistir, não. No Globo Play. Fala uma coisa. E assista o vídeo. Deixa eu tirar uma dúvida. Depende, tem coisa que eu não posso falar. Tem gente. Contrato de talício. Ih, tô querendo... Ah, não. Tá, não, não. É opinião mesmo. Mas é aquela opinião sincera que tem que vir carregada de... Tem gente da sua edição... É porque eu já vou antecipar a minha resposta se eu estivesse no seu lugar. A resposta é sim, para mim. Mas quero ver o que você acha. Que foi beneficiada por estar na edição certa, mas que estivesse em qualquer outro lugar no mundo, no planeta, ou qualquer outra edição, floparia, mas que foi no embaldo que vocês entregaram? Óbvio. Não, não é nem... Você falou no feminino. Eu acho que... Tô... Tô... Não. Todas. Muitas pessoas. 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 Com certeza. Porque eu acho que uma andorinha só não faz verão. E aquela ali foi uma andorinha tão bem colocada. Boninho, com todo o respeito. Não, mas teve andorinha que fez verão, que não conseguiria fazer verão. Só... Revoada, não? Não. Outra revoada? Ui! Mas olha só, uma festa da Marcela, eu peguei o microfone e falei, você pode tentar, Big Boss, você pode tentar, tentar, tentar. Pode fazer bom, mas melhor que o Big 20, meu amor. Nunca mais. Não. Eu vou te contar. Eu torço para que seja o 23, pelo amor, pelo bem geral. Pode ser muito bom. Eu quero guardar eternamente no meu coração essa referência, mas pelo amor de Deus, um BBB como esse agora de novo, não, ninguém merece. Mas é... Sabe o que é triste? Eu fico triste. É triste. Por quê? Foram milhões de reais investidos. Patrocinadores, agências de publicidade. Pensa, grandes marcas, maiores marcas do Brasil. É uma emissora gigantesca. Um diretor que dá vida por aquilo ali, tá? Porque ele vive aquilo ali mesmo, 24 horas por dia. E ele começa o programa. A equipe toda. A equipe ama o programa. E você dá tudo, o máximo. E olha só, lá dentro, eles cuidam muito bem da gente. A gente tem proteção, cuidar da pele, tudo, tudo, tudo. A gente é muito bem cuidado. Uma tosse já é chamada no confessionário, eu tô passando mal. E aí você coloca, olha lá, milhões de pessoas queriam estar no seu lugar. O Brasil inteiro queria estar no seu lugar. Você entra lá e não faz nada? Eu acho, eu acho, enfim. Vamos ver os comentários que a galera tá comentando, Clara? O povo não tá me xingando não, né, Clara? Não, aliás, Paulinho está entre nós. Ai, meu Deus, Paulinho! A gente vai passar um pouco. Você atende aí, Paulinho. Eu vou dar mais pra passar a Torote pra ele hoje. Ele falou. Está aqui nos vendo. Veio aqui ver o que ele tava falando de... O que que você tava falando sobre ele da história do celular? Ah, eu tava contando a verdade. Que você pegou o seu namorado te traindo, recebendo nude. E você olhou pro seu namorado, ao invés de falar sobre a traição, você falou. Amor, vamos descer. E comprar uma capinha pro seu celular novo que eu acabei de te dar. Três mil reais, ainda deu a sua... Ele deu e a mãe dele ainda tava nusa. Pede o Pix. Qual que é o signo dele, você sabe? Trouxa. Sabia que ele é escorpião? E é desse jeito? Escorpião é assim. Trouxa. Não, ele... Gente, mas o menino era gêmeo. Eu vou contar. Eu vou contar. Vai, vai. Gente, a vingança, ela vem a cavalo. O menino era gêmeo. Ai. O Paulinho, depois que terminou com esse menino, ele ficou sete meses indo de búzer pro Rio de Janeiro. Chegava lá. Toque, toque, toque. Fulano, deixa eu te ver de novo. Volta pra mim. O menino falava. Tchau, Paulo. Vai embora. Aí o Paulo bebia, pegava o ônibus, chegava domingo de manhã em Vitória e tá sete meses assim, pedindo pra voltar. Beleza. Superou. Mas sabe com quem que ele ficou depois? Mentira. Com o irmão gêmeo? Gente, nossa, mas essa vingança é muito novela. A gente parece história de novela. Várias. Várias. Ai, não podia falar. Desculpa, Paulinho. Não, mas o Wilson sabe que isso rolou? Sabe. Gente, depois andaram todos juntos. Andaram todos juntos como? Depois foram pra rolê juntos. Paulinho, o ex, o irmão gêmeo, o namorado do um, o namorado do outro. Hoje os gêmeos todos namoram e o Paulinho sai solteiro. É, Paulinho. Sabe o que acontece agora? Paulinho. Paulinho não pegava ninguém. Aí agora eles chegam nos lugares e falam, amigo do Gisele, amigo do Gisele. E aí sai pegando. Ele beija 10, 15 numa noite, não sabe o nome de ninguém. Eu falo, Paulo, pelo amor de Deus. Ô, Paulo, eu vou... Ele é da Revoar. Eu vou falar isso. Ele é gato. Eu sou amigo do Gisele. É. É, deixa o seu Linhares aí, se eu ficar sabendo. Um beijo pra galera do Linhares. Beijo pro Linhares. Vamos lá. Ó, Gi, aqui a Thaís Marcela tá perguntando. Já. Já chega o seu café. A gente gosta de um café, eu também gosto. A Thaís Marcela tá aqui, tá perguntando. Aí, é claro que se você quiser falar. Sobre o rompimento com as amigas anônimas. Até hoje ninguém sabe ao certo. Fandom pede. Aí, você... Então, gente. Então. Tem um raco. Não, não. Não? Essas coisas eu não faço. Ah! Você não... Não, eu quero saber então. Sabe o que é a lealdade, gente? Lealdade é uma coisa muito importante. Tá no topo da minha listinha. Também. Então, quando essa lealdade é quebrada, quando existe mentira, quando existe distorção da verdade, não tem como mais manter uma amizade. Uma distorção da verdade em relação a você ou sobre outras pessoas? O que que acontece? Não diz respeito a você. Quando você escreve uma carta e pede pra fazer uma coisa e outra coisa é feita. E você chega e encontra um mundo que não era mais o mundo que você pediu pra acontecer. Quando criam uma loja e colocam no seu perfil sem você saber durante o seu período de Big Brother. E tiram o perfil da loja da sua mãe que tava lá. Sabe? Coisas muito graves aconteceram que não dá pra ficar falando, né? E quebrou a lealdade que não dava mais pra manter nenhum vínculo de amizade. E eu nunca falei isso pra nenhum lugar. Tô falando de novo, gente. Tô falando demais. Mas só desejo melhor. Vida que segue tem coisas. Mas foi logo que você saiu e cortou a relação? Eu fui descobrindo. Descobrindo coisas que não davam mais pra manter um relacionamento. Sabe? A lealdade foi quebrada. Claro. E aí, tanto que eram três. Eu continuo colada em uma ainda. Então, é só juntar. Esse quebra-cabeça tá muito fácil de resolver. Se eram três, agora só tem uma. Não é... Quem me acompanha sabe que eu sou leal. Então, esse quebra-cabeça tá muito fácil de ser montado. Tá. Isso não quer dizer que você deixou fama subir a cabeça. Pelo contrário. Olha só, Matheus. Uma coisa que não subiu na minha cabeça. Porque isso tudo aqui passa. Esse podcast passa. Sim. É... É... Ah, o dinheiro. Tudo passa. Mas da onde eu vim, eu nunca me esqueço. As pessoas que estavam comigo antes. As pessoas que não largaram a minha mão. As pessoas que ficaram comigo sinceramente. Isso eu nunca vou esquecer. Mas tem uma coisa que eu sou é... Que se você magoou pra mim, morreu. Eu não tenho raiva nada. Mas acabou, passou, morreu. Ainda que segue, eu tomo essa sim. Tem mais perguntas aí, Clara? Temos mais aqui. O pessoal tava comentando, né? Do lance do... Da diferença, da discrepância entre os camarotes e os pipocas. A Elis Campos tava comentando que os camarotes já entram pensando em fazer a linha certinho. Pra que os contratos venham, que dá muito mais ganho do que o próprio prêmio. O BBB tinha que voltar a ser com anônimos. A Luísa Cristine também diz. Acho que eles têm medo. Que os participantes no geral têm medo. Até mesmo por causa do prêmio, que hoje em dia nem vale tanto. Só a fama vale mais do que tudo isso. E o pessoal tá meio arredio, né? Em se soltar lá dentro e... Tá travando o jogo. É porque a fama sozinha, gente, sem dinheiro também. Eu vou te falar a verdade. Tem boleto, minha filha tava sem. Eu tinha fama, mas não tinha dinheiro pra pagar o... A internet lá de casa, tá? Então não adianta muita coisa. Eu acredito que, por conta do ano passado, o cancelamento foi muito grave, né? Contratos foram quebrados. Pessoas sofreram muito com os ataques. Então, talvez os famosos continuam com esse medo. Mas... O que você acha? Cara, na real... Você acha que deve tirar a camarote? Eu acho que depois dessa edição... Mas a Maria, a Maria, eu acho que ela entrou... É... Eu não conhecia ela, né? Exceção. Exceção. Você acha que ela entrou de corpo e alma? Eu acho. Ah, tanto é que ela é abaldada lá. Não parou pra pensar. Ela não tava... Foi sem pensar, né? Foi sem pensar. Foi no momento de... Mas a Maria, ela é muito... Por isso, eu acho que... Intensa. Intensa. Eu gosto... Assim, é o que eu falo. Eu amo... Cara... Eu gostava muito da Maria. Eu gosto muito. Não, eu tô falando que eu gostava porque ela tava no jogo. Entendeu, gente? Não que eu não goste. Ela errou. Ela errou muito. Ela errou. Mas assim, cara, isso joga. Talvez tenha que dar uma dosada ali. Tinha. Óbvio. Mas pra mim é tão mais jogo quando você vê alguém sendo intenso do que uma pessoa se fazendo. Então, eu sou desse, cara. Agora, depois dessa edição, talvez valha a pena testar uma edição só, de novo, só anônimos. Mas olha só. Tudo. É... A gente tem que pensar uma coisa. Que foi... Teve algum... Alguns BBBs foram... Vocês falaram flopados, né? Que eu não gosto de falar inglês. Agora... O que que significa flopado em português? É? Flopado é... Uma edição foi... Ahn. Aí, teve uma edição que deu muito certo. Fracassado. É? É, fracassado. Fala, porra. Fracassou. Deu ruim. Fala, pá, deu muito ruim então, hein? Pô, ué. Fala, pô, deu errado. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Então, nem todas vão ser top do start-top. Algumas vão ser mais ou menos. Quem sabe a 23 vai ser o supra-sumo do sumo. Talvez tem que repensar o formato. De camarote. Vamos aumentar aí, ó, esse valor. Vamos colocar aí 5 milhões. É, bota. 4 milhões, pelo menos. Porque se fosse corrigir o prêmio... Você falou isso no TikTok. É. Falei. Um absurdo. É real, um absurdo. Que recalculando dava isso. É, não dá, gente. O prêmio realmente tá baixo. Antigamente você via o prêmio e falava, nossa, tudo bem que tem uma publicidade, depois da história da Julieta ganhando... Não sei o que. Me falaram onde que é a projeção. Mas teve gente que não fez tanta... Porque, assim, no meu eu vi uma coisa. Desculpa te interromper, já te estou a pena. No meu, muita gente ganhou dinheiro. Tipo assim, eu via muita gente fazendo público. Praticamente todo mundo fazia público. No outro, nem todo mundo fazia tanta público. Você também se sentiu isso? Eu senti. Mas é porque a sua edição foi mais leve. A outra foi mais pesada. Então nem todo mundo era convidado pra fazer público. É. É. Você pegou uma safra... É que eu acho que quem pegou da sua ganhou mais do que vocês. No sentido assim... Vamos pegar Juliette, Gil... A Sarah flopou real de publicidade. Se você comparar, ela estava ali no trio. Ela não fez... Mas ela fez um dinheiro. Fez, mas assim, se comparado ao que a Juliette e Gil fizeram e Camila de Lucas também... Cara, é uma coisa absurda. De valor mesmo. É... Então foram poucos que fizeram muito. Não sei, eu acho que muita gente fez. Foi bom pra todo mundo. Mas não foi tão marcante como porque você pega... Acho que a Manu fez coisas muito grandes. É... A Rafa também fez. Mas pegando o todo, vocês se deram muito bem financeiramente falando. Uma virada pós-BBB. E acho que vocês vão fazer ainda por muito tempo. Porque o elenco saiu muito querido. Vocês conseguiram, tipo assim... A marca ficou boa. No da Carol ali, cara, deu aquela pesada, né? Teve o Lucas. O Lucas Penteado foi um cara que saiu muito bem. E o pós-BBB dele conseguiu ferrar com tudo, né? Como que o cara sai... Ele já sai... É porque, na verdade, por exemplo, o Lucas Penteado nunca me convenceu. Eu sempre achei uma pessoa X que estava sofrendo uma onda que favoreceu ele. Aí depois ele mostrou de verdade. Porque, graças a Deus, na vida real, ele mostrou quem ele era. Porque não é que a gente deseja mal para as pessoas. É porque eu acho que, de verdade, no caso do Lucas... Ele foi favorecido pela situação. De uma mulher boba, igual a Carol, fazer um tanto de merda boba e do mal. A Carol foi super do mal. Ela jogou e favoreceu ele. Mas ele não era aquele menino bonzinho. Nunca comprei essa história do Lucas. Real. Nunca comprei. Aí ele fez muita publicidade. Mas aí depois o que ele fez? Queimou tudo. Então você pega exemplos assim. No caso de vocês, vocês conseguiram manter. É até uma análise boa. Enfim, tem uma projeção da Juliette que ela deve fazer meio bilhão nos próximos dez anos. Se ela continuar... Nessa ascensão. Ou se ela conseguir até manter a parte desses contratos e fazer novos. Mas nada tão fora da curva quanto ela já fez. E ela não derrapar. Ela consegue fazer em dez anos meio bilhão de reais. A gente está falando de 500 milhões de reais. Publir ou como cantora também? Como cantora ninguém vai apostar na Juliette. Me desculpa. A Juliette pode ser uma boa cantora no sentido dela ter carisma. E as pessoas ouvirem a música dela. Mas na minha opinião, tá gente? Não vem e eu amo a Juliette. Aí os caras... Não. Ela não é uma super cantora. Essa música dela agora que tocou lá dentro é ótima. Mas ela não vai ser a cantora, na minha opinião. Ela não consegue. Eu acho que ela é uma grande influenciadora. E eu estava até muito preocupado. Vou até levantar essa bola. Se os caras quiserem pegar no meu pé, pode pegar também. Quando a gente fala quando a gente gosta de uma pessoa. Porque da Juliette eu gosto. Eu também. Eu só acho que ela tem que tomar conta um pouco mais do Nordeste dela. Porque senão ela vai ficar muito ligada. Que é o Sudeste que não é a... Quem elegeu ela foi o povo brasileiro. Mas foi o Nordeste que fez ela ter essa imagem. Ela não pode esquecer disso. Então para ela fazer tudo que ela tem que fazer, ela tem que continuar com a raiz lá, na minha opinião. Entendeu? Ela não pode perder a essência dela. Porque a Juliette que a gente ama, que a gente gosta, é essa. E às vezes eu acho que ela está muito do lado de cá. Então ela tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Se eu fosse... Brother... Quando apareceu a chamada, o pessoal... Os furacões ficavam... Tem muitos furacões que foram... São cactos, né? Dizeram que você está entrando de novo. E na moita, eles... Porque eu não podia falar de BBB ano passado, por causa de um contrato. Eles puxaram o mutirão para dar imunidade para ela. Porque eles se identificaram com ela logo na chamada. Eu gostei dela desde o primeiro momento. Nunca encontrei ela, mas eu sempre gostei dela. Mandei DM para ela depois, assim. Não podia puxar o mutirão nada. Porque eu não podia falar de BBB. Falar de BBB, assim, puxando partido, sabe? Mas eu sempre gostei dela. E ela foi uma vitoriosa por ter aguentado tudo que ela aguentou lá dentro. É um fenômeno. Acho que o fenômeno acontece... E, assim, ela falava que pedra era pedra e pedra era pedra, pedra era pedra. Eu achava ela chata para dar nada, mano. Não era o programa para lá. Porque ela falava muito. Mas ela era chata no sentido, assim, chata de falante, de ser cansativa. Mas com uma postura, um caráter e posicionamentos necessários. Você lembra que eu te falei que, às vezes, eu fui influenciado, mas não pelo mal, entendeu? Ela não. Se ela falasse uma coisa, ela ia sustentar tudo até... E isso é certo no Big Brother. Eu achava, porque eu já era, eu já gostava dela, eu já torcia por ela, mas eu via a Juliette falando muito. Mas era bom ao mesmo tempo, porque para o jogo, quem recortava, quem estava no pay-per-view, quem estava na rede social, via como ela se posicionava. Então foi uma estratégia boa. Por mais que eu pensava assim, nossa, cansativa, né? Já falou isso. Ela está falando de novo. Ela não para de falar. É um fenômeno. Porque deu super certo. E ela era coerente, né? Valores legais. Você ia ficar meio que sozinha, né? Ela não teve uma grande amizade. Tipo, eu tinha grandes amizades. Ela ia ficar sozinha há três meses. Concordo. Tipo assim, só ela tinha a Camila, tinha ali a Vitube. Essa daí é chata pra danar. Mas... Essa do lado de fora, no programa eu adorava, mas aqui fora, eu tomei um ranço dessa menina. Porque assim, cara, você sai famosa, eu vou te falar, porque você... É, porque ela já entrou como camarote. Mas essa moça, ela já... Ela teve... Cara, eu vi tanta gente legal saindo de reality show. Ela é uma pena que ela não soube cuidar do que ela tem de mais precioso que a fama dela. Porque a fama é passageiro. Passa. Em algum momento passa. E ela não é... Ela tem um talento dela lá na internet. Eu tô até aproveitando pra fazer aqui um desabafo. Eu já falei sobre ela aqui algumas vezes, mas talvez de uma forma... Ela, pra mim, significava tanto a parceria dela com a Juliette. Aí você pega a Juliette que sai com aquele tanto de gente querendo tirar foto, entrevistar e lida de um jeito tão legal que eu fiquei decepcionado porque eu gostava da Camila. Em algum momento, eu até confesso, que ficava assim, ai, será que é a Juliette mesmo? Porque a Camila... Pô, a Camila representa tanta, tanta coisa. Ela leva uma mensagem... Aí eu falei, graças a... Hoje eu falo graças a Deus. que foi... O Brasil comprou a ideia da Juliette. Aí foi a Juliette. Porque se tivesse... Ela nem ganhou, eu já tava... Já ficava achando e imagina se ela tivesse ganhado. Aí que ela... Enfim, é um desabafo. Pra você que tá assistindo a gente, se inscreva no canal. Ativa o sininho, por favor, pra você saber dos nossos conteúdos. Se inscreva aqui, por favor. Dá like nesse vídeo. Dê seu comentário. A gente tá chegando aqui na reta final. Nosso bate-papo. Com esse furacão, com essa... Mulher incrível. Que entrega tudo. Ela fala, ela se joga. E eu quero ver ela na fazenda em breve. Cara, ele faz uma proposta boa de pique aí pra ela topar. Porque olha... Se você fizer um... Só o pique, tem que dividir. Eu não cobro o juro, entendeu? É só o valor mesmo. Ah, tem que pagar de uma vez só. Não, mas eu posso até fazer em três pra ele, mas com o juro. Vou aumentando, né? Você que negocia seus cachês? Não, mas se quiser descer aqui, ele tá aqui. Caralho! Ó, se o Caralho... Se o Caralho chegar aqui e te fizer uma proposta, eu vou dar essa exclusiva, tá bom, gente? Eu quero ver você falando mal de mim na fazenda. Olha, eu tenho um combinado com os meus amigos. Porque você já tá na minha lista de amigos. É o seguinte, eu não... Não é falar mal. Você fala a verdade. Você fala a verdade. e nas horas que o bicho pega, que é aquela hora assim, ah, isso aqui é punk. Aí a gente tem um combinado que é o pacto de amigo. Que é o pacto assim, ó. Isso daqui a gente solta desse jeito, mas eu tenho que contar. Entendeu? Eu faço o que eu queria fazer, mas não posso deixar, porque o público quer fofoca. Claro, com certeza. Então a gente é doja. Eu tenho certeza que o meu nome é Gisele Bicalho, no ano do meio. E o último nome é entretenimento. É isso. O entretenimento da família brasileira. Claro, vamos lá. Olha, eu tenho mais duas perguntas aqui e uma fofoca que eu quero averiguar. Fofoca, boa. Gente, a clave é boa. Essa pergunta, tá? Não, gente, os seus furacões aqui estão alucinados. Elas até... Você imagina a fazenda? Nossa, não, elas estão aqui até negociando Pix pra... Eu não quero receber esse Pix, porque eu que tô fazendo as perguntas. Então, mas é que você sabe que é 20% o financiamento, né? Olha, vamos dobrar também o Pix das perguntas. Pessoal, aliás, muita gente perguntou, fez a mesma pergunta aqui, que é quem que você ficou, quem que você beijou depois do BBB20? Da edição, da sua edição. Ué, todo mundo viu o Joga no Globoplay. Quem? Não, depois, depois que terminou a edição, se você beijou, alguém do BBB20. Você beijou? Traga, mulher. Tem um pacto. Eu não beijei. Pacto? Pacto amarrado e queimado de pacto. Você beijou algum famoso? Gente, minha vida... O Tales tá trabalhando? Tá. E os homens não enxergavam na gente nada, nada. Eu procurava, curtia, o povo nada. Tinha medo. Antes eu era a maior beijoqueira. Chegou o pós BBB, eu tive que procurar o defunto velho pra beijar na boca. Você voltou no passado? Uai! Foi lá? E eu falei, nunca mais. Eu paguei minha língua, mas... Gente, eu beijei pouquíssimo. Pouquíssimo. Mas, assim... O povo não quer... Entendeu? Me fala alguém que você beijou, um influenciador, que ninguém sabe. Alguém que não saiu ainda, mas você falou, não, de bom, vou falar hoje porque tá namorando, não vai ter mais nada, já era, mas vai. Você deu um beijinho numa festa, enfim. E que seja bonito, um cara é bom partida. Gente, mas não teve nem famoso, tô pensando. Não teve nenhum famoso que você beijou, porra? Eu tava na pandemia. Não tinha baladinha, não tinha coisa. Você tá namorando quanto tempo? pra tirar o nódulo e aí eu reduzi o peito porque eu tava com nódulo desse tamanho, depois do BBB. Fiquei sete meses com o peito aberto, tava na pandemia, covid, não teve nada na minha vida de uau. Eu queria até passar... Ixi! Queria passar do rodo da minha filha, que eu falei... Não tinha farofa da Fiqueira, aquela... Nada. Tá bom. Bom, e aqui também tem a Nathalie Abreu pergunta. Se tivesse um BBB só com ex-BBBs, quais seriam os participantes que deveriam entrar? E vamos ver. Top 1, Gisele Bicalho, deixa eu ver... Ana Paula Renô, Marcela McGann, as meninas da minha edição, dá pra colocar? Todas? Já ia ocupar quase 50% do programa. Então pronto, mas o programa não é meu, não é só eu que escolho, claro. Então vai ser Big Sisters Brasil. Tipo isso. Não, bota a Carol Conká nesse meio aí, pode ser? Ela não ia pra fazenda agora? Tu não podia falar. Você tá sabendo disso? Você que me falou, uai. Eu não. Uai. Ué. Ué. Carol Conká? Você não falou. Ai meu Deus, que vergonha. Então... Não, mas eu acho que... Eu queria ver ela com C. Juliette, com a gente bagaçando. Não, vamos botar a gente aqui. Ah, já. A Ana Paula Renô. Não, Ana Paula Renô. Tô pensando, quem entregava tudo. A gente entrega, é. Ai, eu amo a Paula, a Paula do Breno. Paula, a esposa do Breno. Ah, eu ganhei o No Limite. Mais um reality. gente, me ajuda. Você gosta da Ana Clara? Ai, Ana Clara, ela é muito fofa. A Fernanda, mas já ganhou também. Não pode? Ah, pode, você botou a Juliette. Big Brother é seu, essa opção é sua. mas é só, não, bota uns homens também, vai. Gente, mas se for pra botar um homem que não produz nada, melhor não botar não. Big Sister Brasil, primeiro Big Sister Brasil. no 21 teve algum homem que você gostou do jogo? Que você gostava? Você gostava do Gil? Ai, uau. Amo o Gil. Gostava? Nós bebemos num quarto, porque tem coisa que não se filma, o pessoal que não sabe das coisas. Tá. Aí a gente foi beber no meu quarto. Eu, Gil, mãe do Gil, Marcela, o ano passado, comecei do ano, esse ano? Ano passado, né? Mãe do Gil, irmã do Gil, Luísa, gente, mas nós rimos. Você já conhece a mãe do Gil? Eu vejo na rede. É os mesmos, gente, Jesus, na hora que ela fazia isso, que é igualzinho a ele, eles não percebem que eles são iguais. E a gente ria, a Luísa tinha ataques de riso, que eles são muito parecidos, aquele jeitinho, e todo animado. A gente se divertiu tanto naquele quarto, e é coisa que a gente não filmou, não postou, não fez nada, que são momentos nossos, que o Brasil tá sabendo agora. Tem muita coisa que o pessoal não vê, mas o pessoal falou que você fez um pacto, que você falou no Matheus Mazafera lá, que você beijou gente, que você fez um pacto, que você não podia falar. Um pacto? Eu falei essa palavra? Uhum. Quero fotos e vídeos, sou advogada, brother. Você fez um combinado aí, que você não pediu? Beijar de selinho, eu beijei todas as meninas, né? Ah, só de selinho? Uhum, todas. É o linguão. Eu ganhei um prêmio da maior beijoqueira. Língua. Marcelo, você beijou a Marcela de língua? A Marcela é minha amiga. Não, a mãe que a gente... Ué? O que que tem a ver, gente? A gente não beija... Não. Você tá beijando todas as suas amigas? Amigos e amigas, eu beijo, eu gosto de gente. O povo de Linhara sabe a sua safadeza? Ué, todo mundo sabe, eu sempre falei, ué. Não, beijo, ué. Não, relacionamento é uma coisa. Beijo é beijo? Beijo é beijo. Não? Não, eu beijei todas as... Tanto que, é... Fez até um VTzinho de beijo que era... Eu beijando todas as meninas. Tipo, pra mim, beijo é beijolinho, mas... Agora, relacionamento, trocar mensagem, ficar juntinho. Eu não troco mensagem nem com meu namorado. Eu sou péssima de WhatsApp. É... Amorzinho, você tem que escolher. Agora, beijar... Deixa eu ver, deixa eu ver a fala. Olha só. Ah... Vocês... Me conta alguma coisa que vocês fazem que ninguém sabe. Tipo, vocês... Tem vozinha diferente? Tem vozinha? Ele não consegue. Uma coisa que vocês fazem diferente. Entre vocês, assim. É ficar vendo as histórias dos outros dele junto, que são pessoas normais. Entendeu? Dos outros... Como assim? A gente pega o celular dele. Hum. E fica vendo aqui, tipo, pega uma grama. Ah, tá. Porque quem ele segue? Porque ele não segue quase ninguém famoso. Tá bom. E aí, ele é anônimo, né? Tá, tá. Aí a gente fica vendo uma vida de pessoas que não são famosas. Tá bom. Aí a gente fica vendo uma vida de pessoas que não são famosas. Fica vendo as histórias juntos, assim, deitado. Uhum. Com a autorização dele, tá, gente? Do meu lado. E quando aparece aquelas gatas, elas ficam com ciúmes? Ué, se ele quiser estar com ela, ele podia estar, mas ele está com aqui, ó. Com essa gatona. Não, mas você não é ciumenta, assim, não? Não, então, é isso, não. Depois que eu li Oxo, você vai lá com ciúme e lê. É. Não, eu sou taurinho, sou ciumento pra caralho. O ascendente dele é em touro. O meu ascendente é turma, eu sou turma, não. Gente, como é que você se aguenta? Por isso que ele chega na hora de gravar, né? Eu entendi. Você é teimoso também. Cuidado com o povo de Linhares, tá? O povo de Linhares é perigoso. Tem essa pergunta aqui lá pra gente, encerrado, vamos lá. Aqui, o pessoal tá falando pra gente chamar a Gabi Martins, aqui. Vamos chamar a Gabi. Nós estamos providenciando. Vamos chamar a Gabi. Um abraço pro Júnior, que é o empresário dela, meu amigo. Aqui, a Thaís Marcela pergunta, Gi, você viu que no BBB21, a Juliette disse que te beijaria? Você beijaria a Juliette? Beijaria. Se eu fosse solteira e ela também. Ah, mas o... Na época eu era de ser namorada? Não, eu não deixaria você beijar outra mulher, não? Não sei, aí tem que perguntar pra ele. Mas nunca... Não? Você já teve... Ah, já? Adoro uma confusão, trisalma. Ah, Beijo na boca. Acho que eu sou mais... Gente, acordei, na hora que eu... Foi de madrugada, é isso. Porque eu já conheço o Arthur, né? O Arthur de uma cidade do lado da minha. Dois capixaba da rosta. Piccoli. Piccoli, é. A gente era... Piccoli de Conduru. Não, é Arthur Piccoli. Lousada, sobrenome dele. É porque é tipo, Gisele de Piaçu. O Arthur de Conduru. Ah, entendi. A gente é de um lugar que é assim, Gisele... Da cidade? Gisele de Piaçu. É, entendeu? Gisele do Piaçu. Por isso que eu gritava, uhul, é Piaçu no meu BBB. Ah, tá. É, Arthur de Conduru, a Gisele de Piaçu, o Anin de Linhares, entendeu? O Espírito Santo, a gente... É, tipo assim. E... Não, eu nunca fiquei com Arthur não, porque o Arthur tava sempre pegando as minhas amigas ou minha prima. Entendeu? Você já conheceu o Arthur de antes? De antes. Dia de festa, dia de ficar com uma amiga minha, depois com o tempo com a minha prima, um dia, minha filha, o Arthur e minha prima sumiram, e eu braba, e eles tavam beijando na boca, e eu atrás. O Arthur já era danadinho, o Arthur já era danadinho antes do BBB. Sim, porque ele sempre foi bonito, né? Entendi. Sorrisinho, né? Entendi. Não tem nenhuma fofoca aí não, né? Do Arthur? É. Não. Tem. Tem? Boa, você tem. Ah, tem. Tem. Você não sabe da fofoca do Arthur, não? Aquela palhaçada que fizeram com ele, essa semana, que soltaram uma matéria muito perigosa e colocaram a imagem dele? é que, na verdade, o Arthur conseguiu. Vamos lá, vamos fazer uma fofoquinha, porque fofoca faz bem. O Arthur, o Arthur, beijou. Fala logo. As duas amigas, mas em momentos separados. As amigas do programa. Beija, beijo, 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 pessoal. Você acha? Tá bom. Eu também acho. Mas nem todo mundo é assim, como a gente. Só isso. Matheus, queria saber que um pessoal falou aqui, queria saber se você está sabendo de algo. Gente, alguém pode averiguar o que está acontecendo? Jojo está sem aliança e o Instagram do Lucas sumiu. Você sabe? As pessoas querem essa aliança em casa o tempo inteiro. Cozinha e tira. Você quer saber a minha opinião real? Você não tá o tal do linguarudo? Conta logo, minha filha. Eu odeio o fofoca. Meu coração tá disparado aqui. Deixa eu falar. Não, então não fica disparado não. Você tá tratando de Jojo Tadinho, ela tá querendo ser notícia, gente. Biscoiteira, pra um, não, zero. ela vive disso. Ela vive disso. Jojo Tadinho tá fazendo isso pra ser notícia. Vai falar pro moço, pra não cair na dela. Daqui a pouquinho volta. A notícia do pai do menino apareceu, da mãe, eu, sabe que me dá raiva? Eu vou, eu fico bravo por isso que eu falei. de gente que fica gerando factóide pra ser notícia. Tem uma pessoa que fez isso no começo de carreira, mas que era muito competente e deu conta de sustentar que se chamava a Anitta. A Anitta também fazia essas paradas aí. Mas a Anitta é muito boa. A Jojo, ela faz isso de graça e ela não pensa, ela não dá intervalo não. Ela vai fazendo isso assim, sequencialmente. Ela pede, tira o Instagram, casa. Eu não tô dizendo que ela casou de mentira, que ela não gosta do cara não. É que ela faz tudo ser um evento pra ela voltar a ser notícia. Porque ela só tem uma música. é depois do que o tiro foi esse, ela só vive de factóide. É triste, mas é na minha opinião. Pode ter acontecido alguma coisa. Opinião, não sei de nada e a Jojo é uma pessoa que eu não apuro notícia mais, já prometi, depois dos áudios que ela me mandou aqui. Não sei, gente. Perdão, quem gosta da Jojo todinho. Mas não dá. E vida que segue. E vida que segue. Claro, tem alguma coisa? Bom, o pessoal tava aqui ainda, tava falando do Paco, falando de beijo, falando de Juliette. Paco é tudo safado, puxaram tudo a mãe mesmo. Tudo, tudo, tudo. Ah, aqui, estão perguntando com quem o Arthur ficou na casa de verão. Então quem que ele ficou na casa de verão? A gente vai mandar um... Ah, tô sem WhatsApp nesse número pra perguntar. Ele ficou com alguém? Eu tava embriagada a todos os momentos, não sei. Ai, ai. tá bom, bota a culpa na bebida é melhor que não entregava. Apesar que a gente poderia falar, porque a gente tava solteira e a outra pessoa tava solteira, mas tudo bem. É que não deu certo de eu ir, mas da próxima... É... Eu nunca faço fofoca de rolê. É real, eu faço esse combinado. Eu nunca faço fofoca. Eu tô com uma casa em Guarapari porque ia ser numa casa, aí depois ia ser em outra. Então eu tô com uma casa paga em Guarapari, uma quadra do mar, piscina, copo de futebol, a gente faz o seguinte, eu sempre pergunto, eu faço o seguinte, esse rolê vai ter um momento que não vira fofoca, mas até o momento pode. Aí eu chego, porque aí eu respeito as fontes, né? Não, não, não. O meu rolê, Paulinha, essas coisas, não tem fofoca, não tem nada. Não, então, mas se, por exemplo, alguém se pegar lá e rolar, eu não vou fazer que tá se pegando. Eu odeio isso, porque todo mundo tem que ter sua vida agora. E depois render uma história, então passa, me conta em primeira mão, entendeu? É isso que a gente faz. Ah, virou. Não é isso? Sim. Por exemplo, no dia que eu for casar, eu tenho bebê, eu te conto. É isso. Ah, é? Falando nisso, você tá pretendendo casar, inclusive? Era essa a pergunta, a Elis Campos tava perguntando se você pretendia casar. É, um dia, com certeza, gente. Mas eu penso logo nos honorários, entendeu? Então, é caro casar. E a gente tá, eu nunca contei isso também. A gente tá morando junto há dois meses, olha. Só que a gente só se viu um mês, porque eu fico aqui em São Paulo durante a semana, viajando, a gente só se vê final de semana. Mas já juntaram, juntaram as escovas de dente. Porque ele tá, não sei lá não. Não, meu. Ele tá fazendo um treinamento numa empresa durante três meses. Mas ele tá ficando lá? Direto? Tá ficando lá. Uma semana você não tá indo pra lá não? Tava lá também. Eu tava lá, porque eu, ah, vamos falar da minha voz, pra quem fica aí jogando hater no TikTok da minha voz. Tô passando por um momento muito difícil na minha vida, que é sinusite. Sinusite é muito grave, sinusite e rinite. Minha voz mudou por quê? Fui procurar, por isso que eu não fiquei final de semana. Fui na minha... Cheguei lá, eu estou toda congestionada aqui, ouvido, tipo quase estourando, o nariz fechando, só com um espacinho pra respirar. Na hora que eu fiz o exame da garganta, a secreção, o famoso catarro, estava descendo pela minha corda vocal e pelas paredes laterais. Então eu tava com uma voz quase sumindo e muito, muito, muito rouca. Aí eu tô fazendo um tratamento para tirar a secreção e a voz voltar ao normal. Então para de ficar falando coisas no meu TikTok. Eu acho a sua voz real, não é? É bonita, um charme, não tem... É que a galera, cara, se a gente olhar comentário, se a gente olhar a galera, você sabe disso. É porque ficam acusando de coisas que não são verdades. Ah, é? É. Doura. Se fosse o problema, seria meu, mas não é isso. É isso que eu ia falar. Gente, é muito grave sinusite e rinite, tá? É muito grave mesmo. Tem que cuidar. E eu descobri que poderia ser sinusite e rinite vendo o histórico que os fracões mandaram para mim do Dana e DJ ele fazendo a fisioterapia por conta da sinusite dele. E a minha é muito grave, muito mesmo. Bom, o pessoal que está aqui comentando, gente, se inscreva no canal, ative o sininho. Vocês que estão chegando agora vieram pela Gisele, mas aqui nós estamos toda terça e quinta-feira ao vivo. É isso mesmo. Falando Big Brother. Sem filtro, tá? Nas quartas-feiras a gente sempre tem também podcast com o Gotino ou o Zucateli. Galera, ah, e aliás, é só o mimo, né, que eu estou pedindo, o pessoal estava aqui discutindo o Pix pela pergunta, eu estou pedindo as perguntas, eu quero receber o vídeo. Se inscreva no canal, gente, dá like no vídeo, por favor. A voz da Gi é linda e que essa foi uma das melhores entrevistas que você deu. Olha! Porque contei um monte de fofoca que eles são tudo fofoqueiros. São lindos, um beijo para todos vocês que acompanharam a gente. Eu, inclusive, quero mais uma vez te agradecer pelo carinho, pelo papo, você é um... Eu já falei da energia, mas eu acho que você tem uma coisa que é muito genuína sua, que é uma mulher verdadeira transparente e que é admirada pelo que é isso. É muito raro nesse meio quando as pessoas conseguem manter a essência delas e se posicionarem em, acho que, ser de verdade. Você tem isso. Então, que Deus continue te abençoando, que você continue sendo esse furacão que leva a sua alegria e contagia todo mundo. Eu amei te receber. Que bom que Deus proporcionou esse momento aqui hoje e eu espero te ver muito mais vezes em rolê em balada, mas que a gente também possa, quem sabe, lá na frente, trabalhar juntos. Sim. Tá que você quer se apresentar. Ou ficar confinada aqui. Gente, eu quero agradecer ao convite, foi maravilhoso. Eu já conversava com o Matheus antes no TikTok, né? TikTok e Instagram. Ele tá frequentando muito Vitória. Eu tenho muitas fofocas dele. Quem quiser saber, falem comigo. E, graças a Deus, foi um sucesso essa entrevista. Estamos nos trends. Os furacões estão felizes. Se os furacões estão felizes, eu também tô feliz. Já estão deixando entrar na fazenda, eles falam que nunca isso aconteceu. Já estão negociando o pico. E ela se deu bem aqui com a casa, com esse ambiente. Tá indo a casa nova. E quem não me segue nas redes, segue lá, gente. Gisele Bicalho. Eu entrego tudo, entendeu? Dois L e Y, né? Dois L e Y. Tudo, tudo, tudo. Com Z. Minha mãe não tinha mais nada que fazer. Colocou tudo no nome. Também me segue. Eu tô tentando entrar no YouTube também, né? Pra tá nas redes totais. Ah, é o canal Gisele Bicalho. É tudo Gisele Bicalho. Maravilha. TikTok, tudo. Tem papo sobre direitos, sobre tudo. Vai pra cima, então, no YouTube. Isso é bom, hein? E, ó, não esquece que 2022 é nosso. É nosso. E a Virginia Fonseca. É isso aí. Vamos pra cima, então. Obrigado. Se inscreva no canal, dê like nesse vídeo. Pra você que ainda não se inscreveu, é muito importante pra gente. Obrigado a toda a nossa equipe que esteve aqui com a gente. lá, nosso time de técnica, pessoal dos bastidores. E pra você, eu te encontro de novo agora na quinta-feira, cinco e meia da tarde, ao vivo, é? Então já se inscreva aí, porque você vai se ativar. É só ativar o sininho aí que o YouTube te avisa, tá bom? Beijo. Com Deus. Obrigado. Fui.